Boa tarde a todos. Eu sou Carmen Danel e queria dar início às sessões técnicas de apresentação dos projetos chamada 21, dando prosseguimento à programação. Agora teremos um projeto proposto pela Copel D, cujo nome é Sistema Híbrido Integrado com Armazenamento de Energia para Áreas Isoladas. Você tem, então, 30 minutos para a apresentação e abrimos 15 minutos para a banca de avaliação. Então, boa tarde. Como foi anunciado, o título do projeto aqui que eu vou apresentar é Sistema Híbrido Integrado com Armazenamento de Energia para Áreas Isoladas. Olá, meu nome é César e eu trabalho na Fundação CERT, que é a parceira, então, executora desse projeto com a Copel Distribuição. A estrutura da apresentação é essa que está apresentada na tela. Ontem eu fiz uma apresentação, falei um pouquinho da CERT, vou passar rapidamente aqui já, para contextualizar para as pessoas que eventualmente não estavam. Apresentar uma visão geral do projeto, seus objetivos e relação com os objetivos da chamada de P&D estratégico. Destacar alguns pontos de originalidade dentro desses objetivos, aspectos de metodologia e as etapas do projeto. Falar um pouco também dos resultados da equipe, recursos, orçamento e depois do estudo de viabilidade que a gente fez para esse caso específico. Um sistema isolado. Bom, a CERT, então, rapidamente, somos uma ICT privada com 32 anos de experiência, mas eu queria mais destacar o que está do lado direito aqui da imagem, que mostra um pouquinho da nossa bagagem, da nossa experiência no tema. Tema de micro-redes com sistema de armazenamento de energia, laboratórios também de micro-redes que temos na CERT, com todos os equipamentos necessários implementados. Temos um sistema de armazenamento com umas características muito parecidas do que a gente vai mostrar aqui agora, com outro tipo de aplicação, em um nível mais de protótipo, mas a gente tem uma infraestrutura dessa que serve aí também como uma contrapartida nossa, junto com outros elementos aqui mostrados. Além de laboratórios, eletromecânicos, oficinas, laboratórios de produção de placas de circuitos. E experiência nossa também que a gente tem com outros projetos, inclusive projetos de P&D estratégico, trazendo aqui o caso do P13, solário, equatórios, biogás, além de outros, inclusive na área de extremo armazenamento, como eu comentei, e infraestrutura de recarga de veículos elétricos. Passando, então, agora para o projeto, essa figura aqui é para ilustrar uma visão geral do projeto. Então, para descrever o projeto em poucas palavras aqui, o objetivo é desenvolver um sistema híbrido de armazenamento, um sistema completo, composto, então, por baterias de índio de lítio com o respectivo sistema de gerenciamento dessas baterias, o BMS, toda a parte de proteção e automação, eletrônica de potência também, o gerenciamento energético, o gerenciamento energético, interface, a home máquina, interface com a distribuição, e a sua integração com fontes despacháveis, no caso, o diesel e os painéis fotovoltaicos. Então, esse seria o sistema que vai ser desenvolvido. Algumas características importantes para comentar aqui, uma que esse projeto prevê o desenvolvimento nacional, tecnologia nacional, a única coisa que não vai ser desenvolvida, componentes nacionais, são as células das baterias, o resto são todos componentes nacionais. É um sistema que vai ser construído, como eu comentei, para áreas isoladas, mas tem outras aplicações, ele vai ter uma característica de um sistema modular, até porque vai ser especificado e desenvolvido por nós, customizável, fácil startup, mas também que seja robusto, seguro, e diminua a quantidade e necessidade de manutenções em áreas mais distantes. O foco do P&D vai ser, além do desenvolvimento da tecnologia, mas principalmente na engenharia, de montar esse sistema com essas características que eu comentei, mas com um foco também dado, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, na parte de controle e da aplicação. Então, a gente vai desenvolver aqui também todos os algoritmos de otimização, que vão fazer esse sistema trabalhar com umas características que eu vou comentar um pouco mais para frente. E o objetivo aqui também é desenvolver o projeto caracterizando um novo produto e serviço para a Coppel, que vai trazer vantagens em relação a outras soluções que são aplicadas em áreas remotas, sistemas isolados. A gente definiu junto com a distribuidora um local de aplicação. Esse mapa aí, ele mostra a Baía de Paranaguá, no Paraná, e o local que a gente definiu para a aplicação do projeto que vai ser desenvolvido é uma ilha chamada Ilha das Cobras, que tem uma carga instalada de 75 kW, hoje opera com diesel. Atualmente há problemas com essa operação, questão de funcionamento, manutenção, outros problemas de custo, logística, questão de meio ambiente, confiabilidade também, são problemáticas. E a solução que a gente está trazendo para cá, para experimentar nesse local, é esse sistema híbrido integrado, que eu passei uma visão geral, depois vou explicar um pouco mais de detalhes. O potencial de aplicação a gente entende que é enorme. Apenas aqui na Baía de Paranaguá, para citar um exemplo, são aproximadamente 30 ilhas, com necessidades reais de aplicação. A gente sabe também que isso pode ser aplicado em outros locais do Brasil. Apesar dos programas do governo, a gente sabe que tem muitas pessoas ainda sem acesso à energia, ou com acesso, não com a qualidade devida. Então, o potencial de aplicação é grande. Passando um pouco para os detalhes, falando dos objetivos do projeto, um dos objetivos principais é a construção de um piloto, conforme está na chamada, e aqui mostra um esquema já, de como a gente está entendendo, organizar e projetar e desenvolver, os componentes desse piloto, com seus inversores, pontos de conexão com as fontes renováveis, despacháveis, e também mostrando a possibilidade de você ter diferentes tipos de cargas conectadas, cargas prioritárias, cargas não prioritárias, porque o sistema de controle que vai ser desenvolvido, ele vai permitir também fazer o gerenciamento dessa demanda, para fazer o aproveitamento melhor, tanto das baterias, como do diesel que vai estar conectado. Tem um sistema de armazenamento de 75 kW, 150 kWh, baseado, então, em tecnologias de ion de lítio, como eu comentei, e vamos trabalhar também no BMS, que vai ser integrado a esse sistema. Um gerador diesel, que a gente consiga despachá-lo, de 75 kVA, que é a mesma potência, praticamente, do gerador diesel, que já está presente na ilha hoje, e apresenta alguns problemas. Estamos considerando, para esse caso aqui, para o piloto, um sistema de geração fotovoltaica, de 30 kW pico, então, isso também já está, faz parte do sistema completo. A infraestrutura elétrica, de automação, proteção, monitoramento e comunicação, toda também desenvolvida, ou de fornecimento nacional, e de novo, foco aqui, na questão do sistema de controle, gerenciamento, vai ser desenvolvido, então, esse algoritmo novo, vai embarcar, no produto, na solução, para desempenhar essas atividades, então, de otimização, do uso do diesel, mas também fazer o gerenciamento, da carga, e melhoria também, da utilização das baterias. Dos objetivos do projeto, a tabela aqui, ela mostra, do lado esquerdo, os objetivos da chamada, e as especificidades, que a gente trouxe, para o projeto. Então, para citar, alguns pontos aqui, principais, que eu entendo, um deles, é a questão da avaliação técnica, avaliação técnica econômica, dessa tecnologia, e comparação com outros sistemas. Então, o que a gente quer fazer aqui, para esse caso específico, de uma aplicação, isolada, e ainda por cima, numa ilha, a gente quer fazer, tanto a análise, da tecnologia em si, mas também, comparação com, soluções alternativas, tanto com, o diesel, já, clássico, de solução, para esse tipo de sistema, como também, outros tipos de sistemas, diesel, mais fotovoltaico, diesel fotovoltaico, com bateria de chumbo, nas suas diversas configurações, então, queremos avaliar tudo isso, comparar também, com diferentes tipos, de tecnologias, de armazenamento, e baterias, que possam ser utilizadas, e também, aqui, como no caso da ilha, ou um sistema isolado, uma extensão, de linha, extensão de cabos, aqui na praia, com cabeamento subaquático, que algumas ilhas, da Baía de Paranaguá, já possuem, essa condição, de ser fornecida, com cabo subaquático, onde consegue, inclusive, dados reais, de aplicação, informações, de perdas técnicas, e etc. Um outro ponto, que eu gostaria de destacar, aqui, acho que é a questão, da avaliação, do impacto ambiental, por ser um local, com uma característica particular, uma ilha, então, queremos aqui, estudar bem, a questão de vida útil, do uso dessa bateria, e de como essa bateria, pode ser reutilizada, reutilizada, e questões de descarte, não só da bateria, mas também, de toda a estrutura, que vai ser levada para lá, como isso vai impactar, e também, comparando, ao mesmo tempo, com soluções, digamos, mais convencionais. Um outro ponto, que eu poderia destacar, aqui, é a questão, do modelo de negócio, a ideia, é desenvolver, esse sistema, com um produto, e modelo de negócio, aqui, é modelo de negócio, para a concessionária, mas, como a gente está querendo, aqui, fazer desenvolvimento, de tecnologia nacional, pensando também, como a cadeia nacional, vai se beneficiar, com esse tipo de produto, e produtos semelhares, para o setor elétrico, então, com participação, aí, também, da Coppel. continuando aqui, com outros objetivos, outras premissas da chamada, destacaria aqui, a questão de, lacunas e barreiras legais, regulatórias, aqui, também, de novo, é um, um piloto, que vai promover, uma, uma possibilidade, de estudar, a aplicação desses sistemas, na micro-sistemas, micro-grids, para ambientes, como críticos, para, como o caso da ilha, e outras restrições, por exemplo, de controle de carga, ilhamento, se eu tiver um sistema maior, e outras, outras, outras condições, regulatórias, a questão da elaboração do roadmap, também, podia aceitar como diferencial, porque são sistemas, particulares aqui, ainda mais considerando, que a gente vai fazer, esse desenvolvimento, com tecnologia nacional, casando aí, a capacidade, quem vai ter condição, depois, de, realmente, levar isso, para o mercado, e fazer isso funcionar, obviamente, considerando aí, questões de políticas, regulação, dando contribuições, também, para, para mudanças, regulatórias, para que o benefício, realmente, seja amplo, inclusive, para, a população, para os consumidores, bom, casado com o roadmap, também, a gente vai fazer, essa análise de custos, então, o que significa, para desenvolver, essa indústria, e também, não só a indústria, mas também, capacidade tecnológica, profissional, laboratorial, se for para destacar, aqui, alguns pontos, de originalidade, do projeto, eu trouxe aqui, quatro, então, bom, uma, novamente, aqui, são produtos, com componentes, é um produto, com componente nacional, exceto a célula das baterias, que a gente vai, vai, vai adquirir, apresentar, então, como uma solução completa, uma solução, integrada, híbrida, como comentei, como um produto mesmo, um kit, onde seja, fácil de fazer a instalação, de uma instalação, startup facilitado, que, que eu acho que é uma forma de competir, inclusive, com soluções, mais convencionais, para que isso aconteça, a parte do projeto eletromecânico, de integração dessas soluções, de forma que seja robusto, tenha redundância, garanta segurança, tanto de operação, do local onde vai estar, seja fácil de instalação, e transportável, também, no sentido, logisticamente, mais fácil, o projeto eletromecânico, a gente entende, que a gente vai ter que inovar, também, na configuração, desse projeto, mas, tecnicamente, cientificamente falando, a originalidade, maior, estaria no, gerenciador energético, então, que tem que otimizar, o aproveitamento, da geração renovável, seja ela, solar, ou uma outra aplicação, que é permitido, também, poder entregar, integrar, microgeração eólica, por exemplo, reduzir, ou substituir, inclusive, a necessidade, de diesel, ou mesmo, fazer o diesel, trabalhar no seu ponto ótimo, de operação, para tornar, todo o objeto, mais econômico, ali, dependendo, da área, onde eu vou fazer, a aplicação, se é um sistema pequeno, como no caso da ilha, ou se é um sistema isolado maior, eu vou poder, também, trabalhar de modo conectado, ou isolado, e também, priorizar, alguns tipos de carga, fazer, gerenciamento, de demanda, gerenciamento de demanda, priorização, e gerenciamento, das cargas conectadas, além, então, de prover o monitor, monitoramento, supervisão, dados, informações, e permitir a integração, com o sistema, da distribuidora, ponto de vista, de acompanhar, como que o sistema, está se comportando, um quarto ponto, de originalidade, é o modelo de negócios, a gente entende, que isso realmente, é importante, para que o projeto, tenha continuidade, que o investimento, feito aqui, tenha continuidade, metodologia, são os aspectos, gerais da metodologia, aqui, aqui, eu vou destacar, só alguns, para não perder muito tempo, mas, a gente, a gente está considerando, um projeto rápido, também, a gente entende, que a nossa resposta, para esses tipos, de desenvolvimento, PD estratégico, tem que ser, uma resposta rápida, quem tem um aprendizado, rápido, não perca, time de capacitação, em termos de mercado, também, sabe que o sistema, de armazenamento, então, é por aí, sendo desenvolvidos, com uma certa velocidade, já no mundo, então, a gente está pensando, num projeto rápido, e para isso, a gente vai ter que ter, um acompanhamento, desse projeto, seja dos processos de compra, da interação, com os parceiros, e a própria distribuidora, bastante intenso, então, acho que é nisso, que eu destacaria aqui, então, está sempre monitorando, e realimentando, todos os nossos processos, acompanhando, e gerando também, subsídios, para normas, padrões, além de caprichar, bastante, na capacitação, de toda a equipe, do projeto, equipe de parceiros, equipe da distribuidora, e a nossa equipe também, uma capacitação continuada, por meio de workshops, seminários, e uma interação, bastante intensa, essa figura aqui, ela ilustra, um pouco, de como vão ser, as etapas, a lógica de desenvolvimento, do projeto, então, aqui, a gente tem, uma etapa, de aprofundamento, de estudos, de informações, que a gente já tem, sobre esse tipo de tecnologia, para fazer os projetos, projetos básicos, projetos executivos, toda a especificação técnica, mandar para a fabricação, o desenvolvimento nosso, a fabricação, vai ser feita, por parceiros, a compra, das células, da bateria, os componentes, como eu comentei, inversores, componentes vários, desenvolvidos no projeto, com parceiro local, depois da fabricação, isso aí, vai realimentar, para a gente conseguir, fazer a construção, dessa solução, e, em paralelo, trabalhar no desenvolvimento, desse gerenciador, então, a gente vai trabalhar, que esse gerenciador, vai ser embarcado, e vai permitir, então, as funcionalidades, que eu comentei, anteriormente, após a construção da solução, a gente quer, ainda no primeiro ano, fazer todos os testes de fábrica, testes de laboratório, confirmar, a efetividade da solução, fazer os ajustes necessários, então, ao final do primeiro ano, esse sistema, vai estar montado, já, em fábrica, pronto, para, então, ser levado, para o local de aplicação, chegando, no início do segundo ano, a ideia é fazer a implantação, então, desse piloto, na ilha, com todas as conexões, e botar para funcionar, e durante um tempo, aproveitar um tempo bom, para a gente conseguir operar, e fazer todas as análises técnicas, e melhorias necessárias, em paralelo, ali na parte de baixo, trabalhar nas questões, do modelo de negócio, aplicabilidade, fazer também os estudos, as contribuições, regulatórias, e socioambientais, a etapa de roadmap, e viabilidade, para o desenvolvimento disso, no Brasil, e depois terminar, então, com o que for necessário, complementar com capacitação, fazer uma demonstração, e ter o sistema, então, operacional, com arranjo técnico, comercial, definido, isso, então, como eu comentei, em um prazo de dois anos. Aqui, um pouco mais de detalhe, das etapas do projeto, como eu organizando, mas é um pouco do que eu já comentei, então, são 24 meses, ao final do 12º mês, o produto pronto, e no 24º, o projeto encerrado, concluído com sucesso. Algo que eu não comentei na figura anterior, é que durante todo o tempo, a gente está definindo uma etapa de gerenciamento do projeto, e também, etapas durante os 24 meses, de capacitação, para deixar bem claro, o objetivo nosso, relacionado à efetividade da solução, o sucesso da solução, e também a questão da capacitação. É importante ter isso no cronograma, para que isso seja realmente acompanhado e medido. Dos resultados do projeto, bom, é um produto, então, novo, é um sistema de energia e atendimento, desenvolvido aqui no Brasil, para atender áreas isoladas, outras áreas remotas, e o sistema, então, operando, funcionando, nesse local, chamado Ilha das Cobras, servindo também como referência para outras aplicações. E, bom, além desse produto caracterizar o produto principal, a gente atende, conseguimos fazer um check aí, em todos os resultados esperados, de acordo com o texto da chamada 21, então, incluindo ali todos os aspectos de análise ambiental, regulatória, e o produto funcionando em si. Resultados, em termos de aplicabilidade, bom, como eu falei algumas vezes aqui, vamos ter um sistema, funcionando num local específico, mas a ideia, que a gente já sabe, é um produto modular, e eu consigo configurar e dimensionar isso, conforme a necessidade de aplicação desejada. O sistema vai ser desenvolvido de forma que a Coppel consiga também aproveitar esse sistema, também não só em áreas isoladas, mas também em outras aplicações, inclusive em sistemas conectados. Os sistemas de controle e o inversor, que vão ser especificados e desenvolvidos, vão permitir esse tipo de aplicação, embora a aplicação principal seja para um desenvolvimento, para uma aplicação em um sistema isolado. Bom, eu citei alguns casos ali, são ilhas marítimas, pluviais, centros, comunidades isoladas, locais onde realmente a energia tem, inclusive, um aspecto social importante, áreas rurais e outros sistemas com nenhuma ou baixa qualidade de energia. Benefícios para a Coppel, vai levar energia onde a energia hoje não tem tanta qualidade ou não possui, então vai melhorar a prestação de seu serviço também com um sistema mais robusto, confiável, de ferimento de investimentos, vai adquirir essa capacitação nesse sistema que é novo aqui, desenvolver então um produto e um modelo de negócio para essa nova aplicação. para o setor elétrico também vamos levar uma nova, contribuir para atender essa população que hoje possui uma certa carência ainda, e também substituições de soluções alternativas, soluções mais convencionais, desculpa, para a instituição executora, a CERT, no caso, vai permitir uma capacitação, em algo que a gente já faz, capacitação laboratorial também, vamos complementar a infraestrutura que nós já temos, além de também, estamos prevendo aí também, trabalhos de pós-graduação, publicações internacionais, então são contribuições que a gente leva também, como retorno para nós, para a sociedade. E para as comunidades isoladas, então essa alternativa, com maior autonomia, uma característica ambiental também superior, e econômica também. A equipe do projeto, então esse quadro mostra, a equipe do projeto vai ser composta por pessoas da Fundação CERT, e pessoas da Coppel, cada qual com suas participações, complementando ali as etapas, os objetivos do projeto, com doutores, mestres, e gente que conhece já bastante do tema. Esse quadro mostra os recursos divididos, agrupados por rubricas, os recursos do projeto, e um orçamento total previsto. Então, na primeira linha agrupada de recursos humanos, temos ali os recursos previstos para recursos humanos, tanto da entidade proponente Coppel, quanto da entidade executora. Matérias e equipamentos estão listados ali, os itens que vão ser necessários, estão incluindo tudo, bom, está tudo incluído ali, sistema fotovoltaico, sistema de armazenamento, o contêiner ou eletrosala que vai ser projetado, vai ser construído a própria para isso, um gerador disso que também vai comprar, como eu comentei, o sistema é um sistema completo, então está tudo incluído aqui, a gente está considerando esse custo apresentado, tem um pouco de material de consumo, serviços mais voltados para a área de logística, e instalação do sistema lá, e, bom, o valor total do projeto seria esse apresentado ali, de 2.854.000, 2.855.000, aproximadamente. Bom, com respeito ao estudo de viabilidade, a gente está considerando aqui, vamos olhar primeiro o quadro da esquerda, esse aqui seria um cenário de aplicação comercial, se eu chamo aqui de cenário de aplicação comercial modelo 1, então já numa condição onde o produto já está pronto, eu tenho um produto pronto, o investimento no P&D não está aqui, aqui é um investimento, uma estimativa de quanto ficaria o produto, tirando o investimento do P&D, que foi apresentado na tabela anterior, então nesse custo aqui está o sistema, digamos, o sistema em si completo, então pensando no sistema de 75 kW, 150 kW hora, com geração fotovoltaica de 30 kW pico, analisando o potencial de geração anual no local, a gente teria uma geração aproximada de 43, 44 megawatt hora, eu substituindo isso, o diesel sendo substituído por essa tecnologia, ali estão o retorno, o que se daria o retorno pela economia do diesel, considerando o custo do diesel que é mais alto em função do local de aplicação, mão de obra de manutenção anual, que a gente fez o levantamento desses valores, um valor de variação do diesel, também levantado ao longo do ano, uma taxa de juros de 13%, fazer uma comparação com o cálculo de VPL, num projeto de 15 anos, que inclusive poderia ser um pouco maior, a gente tem um VPL positivo, 88 mil, 89 mil, e um payback de 8 anos, com essa configuração do sistema. Tem um asterisco aqui, no retorno pela economia, que a gente tem outros benefícios ainda, que poderiam ser contabilizados, e a gente quer mensurar, e trazer essas contribuições também, para o setor, como resultado do projeto, que é a questão de confiabilidade, quanto que eu vou ganhar com isso, a questão de ser geração renovável, os aspectos ambientais estão envolvidos, ainda mais pela aplicação em uma ilha, é um sistema que ele difere também, porque ele vai permitir, eu utilizar melhor a minha bateria, diesel, pelo fato de ter gerenciamento de demanda, a gente pode conversar mais um pouco sobre isso, e também ser monitorado. Então, a gente tem essa configuração. No quadro à direita, a gente tem, também pensando no cenário de aplicação comercial, modelo 2, como a gente chamou, a diferença aqui, eu queria só mostrar isso, a única diferença entre um cenário e outro, é a quantidade de painéis fotovoltaicos. Em vez de 30 kWp, eu estou pensando num sistema, com a mesma quantidade de bateria, mas com um sistema com 30 kWp maior, para fazer um estudo. Bom, o componente mais caro ainda, e a dificuldade aqui, que a gente tem para estudo de viabilidade, é ainda relacionado ao preço das baterias, que tende a diminuir, mas a gente está falando do dia de hoje, em projeto que vai começar, deve começar esse ano. Então, é um custo, é um peso maior que o fotovoltaico. É que, se eu tiver um pouco mais de fotovoltaico, pensando no sistema completo, custo fotovoltaico incluso, a viabilidade é maior, já que o peso está no sistema de armazenamento. Então, ele ajudaria a viabilizar um pouco mais, dependendo do sistema. Então, poder chegar em um payback, então, de 6 anos, com um VPL, já na ordem de 1 milhão, um projeto de 15 anos. Esse outro quadro aqui, ele já mostra um cenário, um estudo de viabilidade, já no cenário, considerando os recursos do P&D. Então, o sistema que foi apresentado ali, dos recursos do P&D, mais tudo, das atividades de P&D em si, capacitação, desenvolvimento do produto. E, bom, algo que eu não comentei, que eu podia ter destacado ali, é o seguinte, a gente, no projeto, um dos objetivos da chamada, que a gente vai entender, é fazer um mapeamento de potenciais locais para a aplicação desse produto. Então, a gente já pré-selucionou 10 locais, vamos aprofundar o estudo desses 10 locais, para entender eles melhor, mas são 10 locais com um grande potencial também de aplicação. Então, esse estudo aqui, ele mostra o cenário do P&D, mas, já um cenário de inserção no mercado, de 10 unidades, nessas localidades, que já foram mapeadas, e vão ser melhor elaboradas, melhor desenvolvidas. Então, no investimento, no primeiro ano, esse ano, a gente pensa no investimento, no ano do tempo do P&D, um investimento que é o recurso, o orçamento do P&D previsto, considerando aqui, o objeto do projeto, com a geração fotovoltaica de 30 kW. A gente tem um outro, no fluxo de caixa, a gente tem uma outra saída, digamos assim, que seria o investimento nessas 10 unidades de geração, dessas 10 unidades, onde pretende instalar. Considerando o cenário do modelo 2, ou seja, o cenário que tem 60 kW, que é o cenário, realmente, mais viável, e faz sentido, é factível. Que teria, então, um investimento de 11 milhões, 400 mil, isso se todas as 10 unidades fossem feitas no segundo ano. Isso pode escalar, considerando o preço de decaimento das baterias de lítio, que já está previsto, com certeza, o valor seria menor. Bom, considerando essa configuração, ano 1, ano 2, e ainda, para o caso da, um retorno pela economia do diesel apenas, a gente tem também, um projeto de 15 anos, um VPL negativo, desculpa, positivo, de 3 milhões e 200, mais ou menos, e um payback previsto de 8 anos. Bom, o que a gente conclui com isso aqui, que em aplicações em áreas remotas, como essa aqui, como o caso apresentado, a solução apresenta viabilidade, principalmente considerando essa, já, essa inserção no mercado, essa aplicação no produto, isso foi apresentado algumas vezes aqui, já, e a gente tem conhecimento, que o custo das baterias, tende realmente a cair, tende a diminuir, então, vai tornar a solução mais atrativa, se eu escalar essa implementação, depois, no mercado, vai ser cada vez mais atrativa, com certeza, a gente vai fazer um estudo bem mais detalhado, no decorrer do projeto, a abordagem, então, do PID, de desenvolver cadeia nacional, agrega ainda mais, ao tipo de, a solução aqui, proposta, então, com certeza, vai trazer aqui, certamente, outros, muitos benefícios, e a gente, terminar aí, com uma fase bastante positiva, a gente sabe, que vai ter um grande impacto, aí, no setor, esse tipo de desenvolvimento, meu nome é César, então, da Fundação CERTE, agradeço, obrigado. Obrigada pela apresentação, então, abro a banca de avaliação, 15 minutos, começando aqui. Boa tarde, Antônio Carlos de Tanel, eu fiquei com algumas dúvidas, durante sua explicação, você primeiro falou, num cabo submarino, se vai ter alguma previsão, para cabo submarino, para atender a ilha, e qual o tipo de bateria, que você vai usar lá, você falou em algum momento, bateria de chumbo, e outro momento, bateria de lítio, não é? Tá, talvez eu tenha passado correndo aqui, é o seguinte, não, a gente não vai usar, o cabo submarino, e também não vai usar, bateria de chumbo, o que a gente vai fazer, o que eu quis me referir, quando eu comentei, sobre esses dois tipos de solução, é que a gente vai utilizar, esses pontos, como, para fazer comparação, com a tecnologia, que a gente vai instalar, a bateria que a gente vai utilizar, e que foi orçada, aqui no projeto, é a bateria de índio de lítio, a ilha não é atendida, então, por cabo submarino, outras, duas ilhas, se não me engano, ao redor, são atendidas, a gente tem referências, de preço, inclusive, para facilitar, uma análise de viabilidade, comparativa real, mas, é só a bateria de índio de lítio, e o chumbo também, a gente sabe que tem sistemas em áreas isoladas, que já estão sistemas, MIGDI, SIGFI, que utilizam tipos de tecnologia, inclusive, que a gente consegue fazer comparações, com as tecnologias que a gente vai usar aqui, não sei se eu me expliquei, Boa tarde, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Boa tarde. A análise de viabilidade econômica, não ficou clara para mim, se está baseado na substituição completa do diesel, onde que entra a bateria na análise de viabilidade, e se a primeira resposta da substituição completa for positiva, por que o sistema piloto proposto está incluindo o gerador diesel também? A gente entende que vai ser, a ideia é fazer a substituição do diesel pela bateria, mas a gente entende ainda também que, bom, tanto a tecnologia fotovolta, é uma complementação, então, na verdade, a análise de viabilidade aqui, ela considera o sistema de armazenamento mais os 30 kW, e no caso aqui, com essa análise de viabilidade, a gente não precisaria realmente do diesel. O diesel é uma complementação, para ter uma capacidade de energia maior, mas essa análise aqui, consideraria, inclusive, a substituição do diesel. Agora, são sistemas ainda, que podem apresentar, algum tipo de problema, o fotovoltaico tem a sua intermitência, e o diesel dá uma condição ainda um pouco mais segura, mas a ideia é caminhar por uma substituição. Agora, tem condições que podem ocorrer, e numa ilha onde a falta de energia é algo que a gente não quer, onde vamos supor que eu consiga, fique muito tempo sem uma condição fotovoltaica favorável, ou preciso fazer algum tipo de manutenção na bateria, então a gente está considerando esse sistema híbrido completo. Mas a ideia é caminhar por uma substituição, ou combustíveis mais, não tão agressivos no meio ambiente também, e custosos. Mais alguém? Dali uma, dali duas. Eu acho que parte da... Eu sou o Elton, daqui da ANEL, acho que parte já foi respondida, quanto à questão da transmissão, ou distribuição, que na verdade vai ser isolada, né? Vai ser isolada. Aí, eu fiquei na dúvida, quanto, porque, como a parte da bateria, ela vai ser tanto, e também da tecnologia, também, que eu fiquei na dúvida, se você falou de chumbo, ele falou de iolite, também, ficou, aí, mas acho que já, já foi... Aí vai ser o de lítio. O chumbo eu vou comparar, sei como eu vou comparar com outro tipo de tecnologia também. E aí, como a bateria, inevitavelmente, ela é carga, ela é oferta e demanda, você está, está imaginando que a, que vai ser sempre suprida, pelo modelo híbrido, que você falou, né? De, de solar fotovoltaico. Solar, principalmente solar, para carregar a bateria. Você vai usar o que já tem lá hoje, que é o de, o de, o diesel. O diesel, ele está incluído aqui, no projeto também. Bom, deixa eu voltar, uma questão da tecnologia, esclarecendo de novo, é a tecnologia de iolite, a gente vai comparar com chumbo, vai comparar com outras tecnologias, chumbo é o sistema como é mais implementado hoje, sistemas isolados, quando tem bateria, de solar e diesel. Bom, aqui a gente vai, a ilha hoje, nesse caso específico, dessa aplicação, hoje já tem um, um diesel na ilha, mas a gente, é como se não tivesse, porque, bom, é um sistema, aqui a gente está tratando, quer desenvolver um sistema completo, uma solução completa, e hoje lá, a gente não quer mexer naquele disco, inclusive, um equipamento que hoje está, apresenta problemas, então a gente quer trazer isso para cá, para, para resolver o problema, uma solução completa. A ideia, basicamente, é evitar ao máximo o uso do diesel, e fazer trabalhar a bateria, com carregamento energia fotovoltaica, e acho que o que eu respondi antes também, é chegar até ao ponto de fazer a substituição, então, dessa tecnologia mais poluente, cara, logística complicada, manutenção, etc. Respondi? Boa tarde, meu nome é Arnaldo, da FINEP, eu fiquei com dúvida, quanto ao seguinte, a minha dúvida é, como é que é o fornecimento de energia, hoje, nessa ilha, onde vocês vão colocar, esse tipo de solução? Só diesel. Só diesel? Só diesel. É porque, nós tivemos outros projetos aqui, parecidos, para comunidades isoladas, normalmente, eles usam essa infraestrutura, já existente, para fazer um teste, principalmente com baterias, para ver como é que se, fazer mais ou menos, o mesmo tipo de teste, que você está aprendendo, e o que me chamou a atenção, é que no caso do seu projeto, você quer comprar um pacote completo, comprar gerador, que está lá, fotovoltaica, o sistema de armazenamento também, não é possível aproveitar a estrutura, já do gerador diesel, por exemplo, para acoplar, a parte extra de fotovoltaica, de bateria, e fazer os testes nesse cenário? Tá. Bom, deixa eu primeiro, em relação a esse projeto aqui, eu não conheço em detalhes os outros projetos, mas uma diferença que eu queria destacar de novo, nesse projeto aqui, a gente não está comprando o pacote pronto, e vai instalar, e vai fazer só monitoramento e medição, a gente está desenvolvendo um produto, com tecnologia nacional, já possui, já pode possuir essa diferença, obviamente, eu não conheço em detalhes, como estão sendo os outros projetos, mas é algo que a gente vai, vai trabalhar, ainda vou ver, aqui. Com relação ao diesel, poderia? Poderia. Poderia. Mas, em contato com os parceiros da distribuição, a gente sabe que o diesel lá, um, está com um problema. Outro, a gente não vai poder, pode ser uma decisão tomada, mas a gente não vai querer influenciar no que está funcionando hoje, no momento, enquanto a gente vai ter algum tipo de teste a ser feito. Então, a gente não pode deixar lá, os usuários, os consumidores de energia, sem energia, no momento de teste. Então, foi uma decisão. Apesar de ter o diesel lá, que no final de contas, é um componente também pequeno, aqui no volume total do projeto, a gente prefere ter um instrumento, um equipamento específico, para fazer a pesquisa. Que, de novo, com relação ao valor total do projeto, o valor do diesel, ele é, ele não é significativo. E um outro ponto, é que a gente quer, também trabalhar com o controle desse gerador. Então, não é todo gerador que a gente consegue trabalhar com o despacho, que a gente consegue controlar ele, de acordo com o gerenciamento energético que vai ser desenvolvido. Então, levando em consideração esses aspectos, a gente decidiu, nesse momento aqui, adquirir um diesel também, mesmo já tendo um diesel, não com a mesma qualidade, que a gente pretende aqui, para a pesquisa, mas já tem um diesel lá. Mas, poderia adaptar aquele diesel? Poderia. Daí, ficaria só a questão da, sairia um pouquinho do valor do orçamento, e ficaria a questão de deixar os consumidores lá, sem energia, no tempo do projeto. E a ideia também é ter uma solução completa, inclusive, com que a Coppel, ela consiga saber, quais são os melhores fornecedores, quais são os melhores equipamentos, inclusive, de diesel, para compor um sistema desse. Então, não é, não é, não é todo equipamento que poderia funcionar de uma forma melhor. César, André Pedretti, da Coppel Distribuição, complementando a resposta feita pelo pessoal da FINEP. Eu ia citar dois fatores, um deles, o César já respondeu, que é a questão da inviabilidade técnica, de fazer a integração, no controle do equipamento atual, que já tem mais de 30 anos em operação. E o segundo ponto, é que, a previsão do diesel aqui, é porque há uma redução de capacidade. Hoje, o sistema é completamente atendido, por diesel isolado, com esse sistema, a capacidade necessária de diesel se reduz, e a gente substitui, reduzindo a capacidade do sistema diesel, lá na Ilha das Cobras. Ok. Acho que, então, podemos encerrar a sua apresentação. A última, então. Ricardo Martins, da BDI. De novo, quem é que vai fabricar esse equipamento? A gente tem alguns parceiros, a gente tem alguns parceiros já definidos, a gente, como eu comentei, a gente está, inclusive, a CERT, das bagagens que traz aqui, de conhecimento, a gente tem um projeto, além de informática, mais em Brap, que a gente está trabalhando num sistema desse, com um parceiro nacional, um parceiro conhecido, fabricante de equipamentos elétricos nacional, é um potencial parceiro, existem outros, poderia até nomear aqui, alguns deles, inclusive, esse principal, que está citado, o nome está, inclusive, citado na proposta, o nome desse parceiro, a gente indica ali, esse potencial, mas é algo que realmente a gente vai, a partir de uma pré-seleção, juntamente com a Coppel, tomar a decisão, mas a gente tem. Eu posso citar, bom, um dos projetos que a gente tem desenvolvido, é um projeto com a WEG, mas é algo que a gente vai definir junto com a proponente, mas tendo essa premissa, que vai ser um desenvolvimento nacional, para ter uma tecnologia trabalhada por nós. Ok, então, encerrando a participação, sua participação, pelo menos nesse projeto, vou abrir, então, para a apresentação do segundo projeto da tarde. Ok, muito obrigado. Obrigada. Pode ir subindo. Pode ir subindo. Projeto proposto pela Coppel Distribuidora, o título do projeto, Baterias de Pequeno Porte Residencial, Integradas ao Conceito de HEM e GLD. Vocês têm, então, 30 minutos para a apresentação, e abrimos 15 minutos para as questões da banca. Ok? Obrigada. Boa tarde a todos. O meu nome é Luciane Canha, eu sou professora na Universidade Federal de Santa Maria, curso de Engenharia Elétrica, e vim, então, apresentar o projeto que nós propusemos para a chamada pública da Coppel, dentro do P21, que são baterias, então, de pequeno porte residenciais, integradas ao conceito de Home Energy Management e gerenciamento pelo lado da demanda. Bom, essa apresentação, então, ela vai contar com informações gerais da nossa universidade, os objetivos, a metodologia que pretendemos desenvolver, a equipe, as etapas, os recursos previstos no projeto, os resultados que nós esperamos, o custo total, a viabilidade econômica e uma conclusão final. Bom, a Universidade Federal de Santa Maria, ela foi criada nos anos 60, ela é a principal universidade do centro do estado do Rio Grande do Sul, conta com uma quantidade bastante grande de cursos, desde áreas tecnológicas, humanas, sociais, enfim, e aqui nós temos a localização, a cidade de Santa Maria, localizada no interior aqui do Rio Grande do Sul, ponto estratégico, e os outros campi aí, que são também controlados aí pela nossa universidade. Aqui a gente tem umas fotos aqui do centro de tecnologia e um detalhe aqui da universidade. Bom, a universidade hoje, ela conta em torno de 2 mil docentes, a maioria deles doutores, nas suas respectivas áreas, 1.850 hectares de área, é a segunda maior área em termos de universidade no país, 27 mil matriculados, 4.700 servidores e 390 mil metros quadrados de área construída. Aqui é o município de Santa Maria, e a universidade abrange, então, essa área. Eu destaco aqui que faço parte do programa de pós-graduação em engenharia elétrica, cujo conceito é 6 pela CAPES, o nível máximo é 7, então, isso já atesta a qualidade dos trabalhos que são desenvolvidos no programa de pós-graduação e na própria universidade. Bom, aqui eu destaquei alguns laboratórios que dão apoio aos projetos de P&D, os quais estão vinculados a maioria dos pesquisadores que fazem parte desse projeto, que é o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia Elétrica, que é o laboratório do qual eu também faço parte, onde desenvolvemos as aulas teóricas, enfim, práticas do curso de Engenharia Elétrica, e onde, em termos de projeto, é onde nós desenvolvemos as prototipagens quando precisamos fazer as placas de circuito impresso, os ensaios, o comissionamento de equipamentos. Aqui é o CESP, o Centro de Excelência, Energia e Sistemas de Potência, que é o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, e que também dispõe de um laboratório, onde eu destaco o Laboratório de Célula Combustível e o Laboratório da Smart Grid, que são as duas áreas prioritárias aqui hoje, em termos de pesquisa no CESP. A Célula de Combustível é o laboratório onde se produz o hidrogênio, faz eletrólise, enfim, e todas as pesquisas em termos de célula combustível é feita nesse laboratório. E o Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes, então, é onde fazemos todos os estudos em termos de micro-redes, comunicação, automação do sistema, controle e armazenamento. Bom, o Colégio Politécnico, a parte do técnico e informática aqui, dentro do Colégio Politécnico, e os sistemas para a internet, todos eles fazem parte de um grande laboratório dentro do Colégio Politécnico, aqui é chamado Colégio, mas porque também tem ensino médio associado nesse prédio, e iniciou com o ensino médio, mas aqui ele abrange vários cursos da área de tecnólogo, que são cursos de ensino superior, e temos um professor dentro do projeto de pesquisa que faz parte desse grupo de pesquisa que está com esses dois laboratórios. E a Agência de Inovação, que é o órgão onde nós, então, fazemos os depósitos de patente, as solicitações das proteções todas tecnológicas e dos produtos que são desenvolvidos, e também é onde se abriga uma série de empresas que estão iniciando. Temos a Incubadora Tecnológica e também o Polo Tecnológico, onde temos várias startups que iniciam a partir, então, da Agência de Inovação. Aqui algumas publicações feitas pelo nosso grupo. Esses aqui são livros, são três livros estrangeiros, aqui internacionais, feitos entre o professor Félix Farré, que é o líder do nosso grupo, e o professor Marcelo Simões, junto com a Universidade do Colorado. Um livro nacional, aqui também, de pequenos aproveitamentos. E eu destaco aqui esse livro, se alguém tiver interesse, eu trouxe algumas cópias aqui. Foi um livro que nós desenvolvemos dentro de um projeto de P&D, junto com a ASSUL, hoje RGSUL, que normalmente essa é a sequência que temos dado às nossas pesquisas. Fazemos o projeto e, ao fim, a divulgação é feita a partir de uma publicação, em livro, além dos artigos, enfim. Bom, o objetivo geral desse projeto, então, é o desenvolvimento de duas plantas-piloto de armazenamento de energia residenciais para pesquisas de sistemas de gestão de energia pelo lado da demanda, que permitam desenvolver as técnicas de Home Energy Management, Home Area Network. O que se deseja com esse projeto? Inserirmos as pesquisas dentro do setor residencial, do cliente de baixa tensão, pois nós vemos que aqui existe um foco de desenvolvimento bastante importante, uma vez que o projeto estratégico, um projeto que dá essa oportunidade de nós avançarmos, não só no desenvolvimento do produto, mas também na mudança, muitas vezes, de legislação e de regulação, que é necessária para que haja um avanço. Então, o que nós vemos aqui é que hoje o que nós temos em nível residencial é um sistema que, por enquanto, não prioriza ou não facilita, não torna interessante que o cliente residencial tenha um sistema de armazenamento, porém, com o passar do tempo, a gente imagina que, em pouco tempo, os sistemas de bateria, íon-lítio, residenciais, como Tesla, enfim, elas terão um acesso maior ao cliente residencial. O cliente, tal como está fazendo agora, com a energia solar, ele vai desejar também ter um sistema de armazenamento e, sobretudo, a concessionária poderá interagir de forma mais direta com o cliente, no sentido de que, no futuro, com as mudanças de regulamentação, é possível que a concessionária e o cliente definam uma solução de compromisso entre eles, no sentido de quando o cliente pode injetar energia na rede, quando é melhor para ele e para a concessionária. Então, a ideia é que esse projeto avalie esse potencial. Bom, os objetivos específicos do projeto, então, como eu já falei, identificar lacunas ou barreiras legais, regulatórias, para o desenvolvimento de sistemas de armazenamento, propor adequações, então, para a disseminação dessa tecnologia, tal como ocorreu no P14, que nós participamos também do biogás. Houve uma mudança ao longo do P14, que evoluiu para a resolução 687. Esperamos e temos a intenção de propor alterações também, no sentido de subsidiar a ANEL, para que esses sistemas de armazenamento, tal como ocorre fora do país, possam ser viabilizados aqui no país, para clientes residenciais. Então, a capacitação técnica dos membros da equipe, esse nosso projeto é um projeto de 4 anos, portanto, nós temos condição de desenvolver uma tese de doutorado dentro do projeto, e algumas, duas dissertações de mestrado estão previstas, mas a realização de workshops, publicações, enfim, conforme já havia dito. Bom, o projeto necessitará também, dentro dos objetivos específicos, da descrição do estado da arte, em relação à tecnologia de armazenamento de energia para residências, que é algo que hoje nós não temos desenvolvido aqui no país, o conceito de Home Energy Management, o conceito de Home Area Network, e a aplicação desse sistema de controle para residências, as tecnologias de comunicação, supervisão, controle para sistemas de armazenamento de energia residenciais. Então, isso também vai fazer parte dos objetivos do projeto. Além de identificar locais mais adequados para a instalação de plantas similares, considerando o perfil de consumo, características, enfim, projeto com essa monta, ele se prevê trabalharmos com um cliente residencial, porém, abre caminho para que vários clientes residenciais juntos, dentro de uma geração compartilhada, possam ter um sistema de armazenamento com maior capacidade. Então, isso pode ser um plus no futuro. A elaboração, então, de um roteiro tecnológico, que é o roadmap, para que nós possamos identificar o que temos hoje, o que é tecnologia nacional, aonde estão os gargalos, e o que deve ser desenvolvido para que o sistema de armazenamento em bateria residencial seja disseminado. E análise de custos da formação de base tecnológica nacional, incluindo possíveis transferências da tecnologia, a capacitação profissional e tecnológica, dos laboratórios, enfim, e também a proteção intelectual dessa pesquisa, vocês vão ver mais adiante, o projeto prevê a patente de processos e de produto também. Bom, com relação à metodologia, aqui eu trouxe o sistema tradicional, que todos nós já conhecemos e estamos familiarizados aí, de geração distribuída, o controlador de carga, um sistema de armazenamento, que pode ou não estar hoje instalado na residência, o sistema inversor, o quadro geral de baixa tensão, eventualmente o excesso de energia injetado na rede, temos um medidor fazendo esse registro, e é isso que temos hoje. O cliente, ele não tem nenhuma possibilidade, a menos que venha a partir do sistema solar, que ele vai adquirir, ele não tem um sistema certificado pela própria concessionária que diga, quanto que estou gerando, o que eu tenho de potencial para armazenamento, e que horário melhor eu poderia armazenar ou não essa energia. Evidente que, aqui a gente destaca, estamos trabalhando com pesquisa, então o cenário base que nós partimos, é o cenário que nós temos hoje, onde nós não temos tarifa diferenciada no cliente residencial, e, portanto, o sistema de compensação atende praticamente todas as necessidades do cliente. A ideia é que avancemos no sentido de que nós vamos criar outras possibilidades, inclusive sugerindo tarifas diferenciadas. Vamos partir da base onde não temos, vamos evoluir para a tarifa branca, e aí, então, partimos para outras possibilidades, no sentido de tornar mais viável esse sistema, para evoluirmos para um gerenciamento efetivo de energia. Bom, então, a metodologia proposta, propriamente dita, ela parte daquele sistema que foi apresentado, e coloca aqui, então, um dos produtos que nós pretendemos desenvolver no projeto, patentear esse produto com tecnologia, enfim, conhecimento nacional, ou pelo menos grande parte disso, porque hoje a gente consegue algumas plaquinhas de processamento que são importadas, um kit ARM, por exemplo, mas com toda a infraestrutura e a tecnologia nacional para desenvolvermos. Então, o que a gente imagina? Que esse sistema de gerenciamento da energia residencial, ele possa receber informações da própria concessionária, no sentido de injete ou não energia na rede agora, e qual é o potencial que está sendo gerado, e quanto que está o nível de carregamento do sistema de bateria. Então, uma comunicação com a concessionária, uma comunicação do medidor, desse equipamento, que vai estar no medidor para a residência, no sentido de conhecer todas as cargas, a carga do cliente, o quanto está sendo gerado, o quanto está sendo armazenado, e informar para o sistema de controle qual é o gerenciamento adequado para aquele momento. Esse equipamento, inicialmente, ele vai ficar agregado ao medidor, estamos falando inicialmente na parte inicial da pesquisa, como uma caixa, onde toda a parte de metodologia vai estar embarcada nesse equipamento agregado ao medidor. A ideia é que isso evolua para que os medidores possam já ser instalados no cliente com essa placa de gerenciamento feita e colocada internamente no medidor. Essa é a ideia. Bom, o cliente tem que conhecer o que está acontecendo, saber e ter ideia clara do que está acontecendo. Então, aqui a gente tem um aplicativo, que é o SCADA-H, proposto para o projeto, onde, então, o cliente conhece todo o funcionamento em termos de geração e armazenamento da sua residência, quais as intenções da concessionária para aquele momento, e ele poderá, dependendo do tipo de contrato entre cliente e concessionária, e isso a gente está pensando na pesquisa, e que possa evoluir para que isso realmente aconteça, ele pode, então, concordar com o gerenciamento proposto pela concessionária, manter o gerenciamento como está, ou ele pode discordar e dizer, não, eu, por enquanto, não quero. Isso vai depender muito do tipo de contrato a ser feito, mas o principal é que esse aplicativo é um aplicativo que a Coppel vai oferecer ao seu cliente. Então, é um produto Coppel para o cliente ter e que poderá ser disseminado para as demais concessionárias aqui. Então, aqui a gente pretende patenteamento do processo, que é a metodologia toda de gerenciamento, patenteamento do produto, que é a placa que vai ser instalada no próprio medidor, inicialmente é um equipamento externo agregado ao medidor, e o aplicativo do SCADA. Bom, os diferenciais dessa metodologia. O armazenamento residencial, então, considerando ações em tempo real. Vejo que esse tempo real, ele envolve um intervalo de tempo que nós podemos definir conforme for mais adequado. Identificação de diferentes tipos de tecnologia para armazenamento residencial. Aqui, então, avaliando os tipos de possibilidade para esse armazenamento. A interação entre o cliente e concessionária, fundamental. Quando a gente fala de gerenciamento de energia residencial, não faz sentido falarmos em gerenciamento se eu não tenho um sistema de armazenamento de energia. Se eu só tenho um sistema de geração de energia, se a energia vai ser gerada, compensada, como está sendo feito hoje. No momento que eu começo a ter sistemas de armazenamento, abre um caminho grande para o sistema de gerenciamento e para essa interação entre cliente e concessionária, que a gente espera que no futuro evolua. Desenvolvimento, então, de tecnologia nacional para esse sistema de supervisório e residencial. Pesquisa, então, sobre os tipos de comunicação para aplicações residenciais com armazenamento. Aqui o projeto também prevê identificarmos os tipos de comunicação mais adequados para o circuito de Home Energy Management e Home Area Network. E o desenvolvimento, então, de conhecimento e tecnologia sobre o gerenciamento residencial e sobre o Home Area Network para aplicações, então, nacionais. Essas tecnologias, a gente sabe, existem. Muitas são aplicadas, não em toda a totalidade, mas em algumas ações específicas fora do país. Mas em termos nacionais, nós não temos essas aplicações para o cliente residencial, até porque, até hoje, o cliente residencial sempre teve a mesma tarifa, enfim, e era um cliente que sequer gerava energia. Hoje, ele é um parceiro, ele gera energia em pequena escala, porém, as coisas estão avançando num ritmo tal que se exige, então, que os sistemas de gerenciamento sejam mais bem analisados. Então, o sistema de Home Area Network é onde nós, então, faremos a pesquisa em termos do tipo, qual o melhor tipo de sistema de comunicação entre equipamentos e sistema de controle de carga, envolvendo, inclusive, PLC ou rádio, ZigBee, fibra, mesh, enfim. Aqui, a pesquisa vai ser elaborada dentro desse sentido, aproveitando o potencial que nós temos com a Coppel, que também atua na área de comunicação. E o sistema, então, completo de Home Energy Management envolve todo o sistema de comunicação interno da residência e a comunicação, então, entre concessionária e residência. Porque a ideia é que, na concessionária, exista também um aplicativo onde a concessionária tenha conhecimento do quanto aquela residência está gerando, qual é a capacidade de armazenamento que ela tem, quanto o que tem hoje armazenado na residência, para que ela possa tomar ações de gerenciamento pelo lado da demanda, considerando essas informações que estão trafegando aí e chegando até a concessionária. Bom, a nossa equipe, então, é formada por participantes tanto da Universidade Federal de Santa Maria quanto da Coppel. por mim, que sou a coordenadora do projeto, minha área de ação do doutorado foi geração distribuída. O professor Rafael Milbrecht é pesquisador, é graduado em ciência da computação e é doutor em engenharia elétrica, então, tem para nós hoje o perfil que a gente espera de um profissional que vai atuar dentro da rede elétrica inteligente e é quem trabalha com a parte de TI dentro do projeto. O professor Vinícius Garcia é quem trabalha com a parte de otimização, também tem graduação em ciências da computação e doutorado em engenharia elétrica pela Unicamp. Hoje trabalha conosco na Universidade de Santa Maria na Departamento de Engenharia de Produção. O professor Daniel Bernardon e a professora Uzenira Abaide são colegas também do SESP, do Centro de Excelência em Energia e Sistema de Potência. O professor Daniel tem experiência na área de operação de sistema de distribuição, trabalhou por mais de 10 anos em concessionários no Rio Grande do Sul. E a professora Uzenira, então, trabalha na parte de planejamento, faz as pesquisas na área de planejamento, quem dá, inclusive, a disciplina de distribuição de energia na universidade. Nós temos aqui alguns alunos de mestrado e doutorado, então temos o Wagner Brinhol e o Rodrigo Azevedo, que são doutorandos. Wagner concluindo o doutorado nesse ano e o Rodrigo é quem está iniciando o doutorado, cujo assunto é a pesquisa proposta. E o William e o Ricardo são mestrandos que também atuam na área de armazenamento residencial. Temos bolsistas de graduação também previstos no projeto e um auxiliar administrativo. E os colegas da Coppel, então, têm uma equipe também multidisciplinar aqui, que envolve normatização, expansão, smart grid, operação, TI e gestão, de forma que o projeto realmente possa ser efetivado, todos, então, com curso superior, doutorado, mestrado ou especialização na área. Bom, as etapas do projeto. O projeto é composto, então, são de quatro anos, para que, efetivamente, todas essas ações possam ser colocadas em prática. O primeiro ano, então, ele compreende a aquisição, o projeto, ele compreende a instalação das plantas-piloto, como a gente já tinha falado. No primeiro ano, nós temos quatro etapas. A etapa 1 são as etapas tradicionais de reunião entre equipe, definição da área, exatamente do local, piloto, onde vamos instalar as plantas, características, enfim, a parte de infraestrutura de dados da Coppel, para que possamos atuar no sentido da comunicação, enfim, do banco de dados. Essa é a etapa 1. a etapa 2 já é a realização da pesquisa ampla dentro do conceito de Home Area Network e gerenciamento de energia residencial. Toda a parte, então, de viabilidade econômica, dos equipamentos, inversores, características, então, vai ser realizado na etapa 2. A etapa 3 já é o desenvolvimento da metodologia para o gerenciamento da energia residencial. Então, nessa etapa, nós vamos trabalhar com uma análise que envolve múltiplos critérios para podermos desenvolver essa metodologia. E uma plataforma de workflow que vai ser desenvolvida no sentido de auxiliar a comunicação entre Coppel e Universidade Santa Maria, uma vez que estamos um pouco distantes da sede da Coppel e isso facilita o acompanhamento tanto da empresa quanto do nosso desenvolvimento. A etapa 4, então, é destinada à realização do workshop. Todas as etapas, todos os anos, tem um workshop no final, onde mais pessoas, além das que já participam do projeto, principalmente da Coppel, possam participar no sentido de troca e aprimoramento do projeto. O ano 2, então, já envolve a instalação, a aquisição, comissionamento e instalação dos equipamentos para armazenamento de energia e geração. Vai ser desenvolvido também a metodologia multi-atributo para o gerenciamento pelo lado da demanda, que é diferente do gerenciamento de energia residencial, essa envolve os dados da concessionária, então, é isso que vai ficar lá na concessionária, já tendo uma visão mais sistêmica. O final do ano 2, então, na etapa 3, vai ser desenvolvida a plataforma, que foi feita a metodologia no ano 1. no ano 2, o projeto tem um custo que envolve uma contratação de empresa para desenvolvimento dessa parte de software e o final do ano 2, então, se encerra com o workshop. No ano 3, nós temos, então, quatro etapas também, onde, na primeira, nós vamos realizar os testes com a plataforma que foi desenvolvida lá no ano 2, análise, simulações, enfim. Na etapa 2, do ano 3, vai ser realizada a análise do sistema de comunicação interno da residência e residência Copel, centro de operação da Copel. Na etapa 3, vai ser desenvolvida, então, a plataforma para gerenciamento pelo lado da demanda, cuja metodologia foi feita, foi desenvolvida no ano 2, e uma empresa, então, especializada vai ser contratada para isso. O final do ano 3, também se encerra com o workshop. No ano 4, então, é destinada a análise já da operação das plantas, como que isso vai realmente operar na prática, os sistemas computacionais também, junto com os bancos de dados, enfim. O ano 4, então, tem três etapas, a primeira, realização dos testes, melhorias, análises. A etapa 2, envolve atividade de treinamento, capacitação, o desenvolvimento de uma publicação através de um livro para que possamos disseminar esse conhecimento que, em termos detalhados, nós não temos no Brasil. E a etapa 3, então, é o relatório final, o workshop final de divulgação do resultado. Então, aqui só um resumo das etapas, ano 1, 2, com 4 etapas, o ano 3, com as tetrapas, e o ano 4, com as 3 etapas. Os recursos previstos. O projeto, ele totaliza em 4 milhões, em torno de 4 milhões e 100. Temos recursos UFSM, em torno de 3 milhões e 400 para os 4 anos. A copia a distribuição, então, 1 milhão e 52, também, dentro dos 4 anos. Aqui, a gente tem a distribuição desses recursos ao longo dos 4 anos. O primeiro ano é o ano de maior aporte financeiro, porque envolve a compra dos equipamentos, enfim, é um ano de mais aporte. e os demais aqui envolvem, tanto no ano 2, quanto no ano 3 e ano 4, contratação de empresa que vai fazer o software para o gerenciamento desses sistemas. Bom, os resultados, eu que sentei aí atrás, vi que vocês não estão enxergando o que está aqui, mas os resultados, eles são na ordem de termos tecnológicos, sociais, regulatórios. Em termos tecnológicos, a gente tem aqui a identificação de alternativa competitiva e de oportunidade para o suprimento energético sazonal e de picos de energia para atendimento da demanda de consumo. Identificação de parte da cadeia tecnológica que possa ter processo de nacionalização inserido no curto prazo, que é o sistema SCADA-H, que seria o aplicativo, sistema de comunicação e o estudo e pesquisa de diferentes tipos de bateria para aplicações residenciais. Sociais, o desenvolvimento de ações e meios para disseminar a informação na sociedade. O projeto prevê vídeos, enfim, toda uma série de disseminações desse conhecimento. O estímulo à participação social, principalmente por meio da utilização de novas tecnologias de informação e comunicação, que é o cliente poder ter conhecimento do que está acontecendo e ser parceiro da concessionária nesse sentido, uma vez que ele também está afetando o sistema com a sua geração e o seu possível armazenamento sem controle, nós, é importante essa aproximação. Regulatórias, identificação, então, de arranjos técnicos comerciais para aplicação do sistema de armazenamento residencial dentro da legislação atual e também propondo novas mudanças para a legislação. Então, a identificação de ajustes e alterações necessárias à legislação atual para viabilizar e expandir os sistemas de armazenamento residenciais no Brasil. Então, identificar lacunas ou barreiras legais regulatórias. Em termos de capacitação e técnico econômico e científico, os resultados são capacitação técnico-científica dos membros, como já falei, as teses de doutorado, os workshops, publicação do livro, técnico-econômica, elaboração do roteiro tecnológico para o fomento do desenvolvimento e infraestrutura da produção nacional, tanto de sistemas de armazenamento residenciais, quanto sistemas de gerenciamento dessa energia, e descrição dos locais mais adequados para a instalação de plantas seminárias, uma vez que existe uma infinidade de opções. Científicas, então, descrição do estado da arte, das funcionalidades dessa tecnologia proposta, publicação dos artigos, quales, depósitos de patente, a publicação, então, incluindo o livro, guias manuais e etc. O custo total, então, em termos globais do projeto... Luciane, por favor, um minuto. Um minuto, vou concluir. Aqui já falta pouquinho. Então, aqui nós temos a Universidade Santa Maria, em vermelho, Copel, e aqui os demais recursos, serviço de terceiros ocupando 15,77% desse recurso. A nossa contrapartida como instituição, em termos de estrutura laboratorial, nós temos também um laboratório de ensaios, que é certificado pelo Inmetro, para inversores de até 10 kW. Então, esse desenvolvimento vai ser feito dentro dos laboratórios da Universidade Santa Maria, do CESP, que é o Laboratório de Redes Inteligentes dentro do nosso grupo de pesquisa, e da Agência de Inovação, quem é quem faz todos os processos de encaminhamento de patente e proteção intelectual. A viabilidade econômica, então, nós fizemos uma pequena análise, que a plataforma essa que vai ser conectada junto ao medidor e que possivelmente no futuro vai ser instalada junto no medidor, sairia em torno de R$ 250,00 por cliente para instalar essa plataforma, mais R$ 20,00 por ano para que o cliente atualize o seu aplicativo. Então, se nós considerarmos 1% só de clientes da Coppel, considerando esses R$ 250,00 por cliente para que esse medidor seja instalado com essa aplicação na sua residência, tendo um retorno de 40% para Coppel, nós teríamos aqui R$ 4,3 milhões. Mais R$ 20,00 por ano do aplicativo, por ano o cliente paga R$ 20,00 para que ele tenha o aplicativo sempre atualizado, mais R$ 344,00. totalizando R$ 4,644,00. Os benefícios são em termos envolvidos aqui plataformas, softwares, aplicativos, temos custo de desenvolvimento, custo de implementação, é uma ferramenta livre, integrável ao sistema da Coppel e tem um valor agregado do aplicativo. Então, eu agradeço a atenção de vocês, são os meus contatos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Luciane. Aqui, as questões, vou começar lá por cima. Vamos ver. Luciane, se você tiver necessidade, vamos fazer a questão em inglês, se você tiver necessidade, sem tradutor, mas você nos responda em português, por favor. Hello, Phil Taylor, Newcastle University. Eu estava perguntando, em Reino Unido, sistemas como esse, as pessoas têm algumas preocupações sobre eles em termos de segurança de segurança? Porque você é efetivamente potentially adicionando thousands, se não milhões, de pontos de vulnerabilidade que podem ser hacked, e aí tem um link para a empresa de distribuição de todos os homens, então, as pessoas estão preocupadas sobre esses problemas, mesmo que veem o valor das suas ideias aqui. Então, eu estava perguntando, a qual extensão você estaria pensando sobre segurança no desenvolvimento desse sistema? dentro dessa área de cyber security, especificamente, nós desenvolvemos já projetos nessa área, para ser bem específico, eu tenho um aluno de doutorado, desenvolvendo hoje, já fez o exame de qualificação, foi um exame de qualificação até fechado, porque nós vamos patentear essa solução, em termos de cyber security, que é a preocupação que está dentro desses sistemas que envolvem comunicação, não só residencial, mas residencial com a concessionária. E, como eu coloquei ali, nós temos o apoio de um professor da área de informática, esse doutorando, ele não está atualmente na equipe desse projeto, porque faz parte de um outro que vai concluir, mas é o, vamos dizer assim, quem eu conto para que nós possamos trabalhar com a segurança da informação. então ela está, vamos dizer assim, prevista dentro do projeto que nós trabalhamos com isso. Até já fizemos, a gente teve no UPEC, nos congressos no Reino Unido, no ano passado, retrasado, enfim, apresentamos projetos, projetos não, artigos, tratando dessa área de cyber security. Ok. 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 Boa tarde. Aqui. Oi. Meu nome é Alexandre Siciliano, sou do BNDES. Tenho algumas dúvidas, talvez seja também pelo fato da minha formação, sou economista, então, às vezes eu acabo confundindo um pouco quando vocês propõem algum aspecto técnico. Pelo que eu entendi, o algoritmo, ele será uma metodologia para avaliar a melhor configuração de um home network. Mas, a minha dúvida maior seria o seguinte, vocês, por trás disso, também vão propor algum software, algum sistema que vá, de fato, gerenciar armazenamento, consumo e quanto de energia que eu consumo, que eu puxo da distribuidora, tem esse objetivo também. Isso. Esses são os produtos chave. Então, o gerenciamento residencial, ele vai ser colocado na forma de um produto que é o tomador de decisão, vamos dizer assim, que vai estar no medidor. Esse tomador de decisão, ele vai ter uma interface, uma comunicação direta com o software que vai ser instalado no centro de operação da concessionária. Como eu disse, tendo uma visão sistêmica. Então, inicialmente, o sistema, ele vai gerenciar a sua energia, vamos supor assim, conforme o que está sendo produzido, consumido. Porém, num contrato futuro entre Coppel e cliente, que a gente sabe hoje não temos mecanismos para que isso ocorra, mas poderão ocorrer, a Coppel, então, olha todo o alimentador e ela consegue identificar, bom, eu tenho esse, 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 esse cliente que estão produzindo energia, eu tive que fazer um desligamento e eu preciso que aquele cliente fique, injete energia na rede. Hoje, ressalto, nós não temos isso, mas a gente quer propor estudos e a possibilidade para isso, então, vai ter um sistema para isso, sim. Então, eu vou provocar um pouquinho a Coppel, porque tem um projeto anterior da Coppel que busca gerenciar o armazenamento e o consumo e aí eu queria saber como esse projeto conversa com o projeto anteriormente apresentado. Eu também. Se eles são complementares ou também se entende corretamente ou não. sim. É, essa é a dúvida. Eu também tenho essa dúvida. E uma provocação, aí eu concluo, para não monopolizar muito, vocês, então, teriam como se fosse um módulo de comunicação dentro de um medidor. Isso. E aí tem uma série de questões derivadas quando você propõe isso, porque você já começa a entrar no conceito de smart grid da concessionária, aí tem discussão de protocolo de comunicação. Sim, exato. Isso tudo está dentro também do projeto, também já tivemos experiência com isso, assim, experiências grandes no sentido dos protocolos, assim, de trabalharmos com um medidor que não tinha possibilidade nenhuma de comunicar no sistema, isso num projeto muito antigo, quando a gente não tinha experiência, isso está envolvido, sim. Mas aí também é uma provocação para a Coppel, porque a efetividade do projeto é um pouco condicionada a toda a parte de fora da casa, como esse módulo vai se comunicar com o centro da utility, o centro de operação da utility. Por fim, a última provocação, existe a perspectiva de avaliar também a interação com home appliances, com os eletrodomésticos? Sim, exatamente, porque hoje existem aplicativos free, inclusive, que o cliente pode ter o próprio celular, controla algumas coisas dentro da residência. Então, a ideia é que a gente também possa verificar o que tem disponível para ficar agregado nesse escada H que foi proposto. Tentando responder de trás para frente, se não me engano, sobraram duas dúvidas. Uma é a questão de tratar essa informação no centro de operação para que a integração do sistema desenvolvido seja efetiva no uso de rotina da operação da distribuidora hoje. Isso é um quesito só de interface. A gente tem outras iniciativas internas onde a gente está utilizando essa mesma arquitetura para viabilizar que a informação chegue na operação em tempo real. A gente tem alguns outros projetos internos, por exemplo, a gente hoje integra o nosso despacho de transmissão com a irradiação e temperatura do CIMEPAR. Então, a gente pega a previsão de temperaturas e irradiação e medições em tempo real do órgão de meteorologia do Estado e traz isso para dentro do escada, cruza com as correntes e potências e deflexões de linhas e altera a configuração do sistema 138 KV em função desse cruzamento de informações. Então, é possível, a gente já tem alguns casos funcionando com essa solução e é muito provável que seja mesmo a solução utilizada nesse projeto para viabilizar essa integração e tornar a proposta efetiva, não ficar só na pesquisa sem a efetivação do uso em rotina. E a primeira dúvida, se não me engano, é algo que eu posso responder sem te dizer nada, que é a interseção entre os projetos, as propostas foram, dizendo de novo, todas elaboradas no infeliz cenário de aprovar uma única proposta. Então, tudo aquilo que é intercessivo aqui com as outras propostas que foram vistas, se forem todas aprovadas e forem todas a execução, a gente se compromete a eficientizar esse uso do recurso e preencher as lacunas ao invés de tornar reduntante todas as lacunas. Eu fiz a anotação do pessoal da GIS, que fez esse comentário e a gente vai registrar por e-mail isso na saída daqui para o P&D estratégico, que é um compromisso da Coppel de revisar todas as propostas em função daquelas que forem aprovadas. Eu só, assim, só complementando, também em outros projetos, já desde 2000 eu trabalho com o P&D, da ANEL, então, assim, a gente já passou por várias coisas, passamos por toda a fase, hoje a gente já está na fase do cabeça de série, já estamos em inserção no mercado, enfim, e falando em produto essencialmente, então, a gente já teve esse problema da interface do software com o sistema da concessionária. E também nós já temos uma solução que, independentemente de qualquer formato que o dado é gerado, nós conseguimos também ler, então, isso facilita. Boa tarde, meu nome é Florian, da GIZ, minha dúvida é a seguinte, eu, primeiramente, parabéns pelo conceito e eu gostei da apresentação, só que a gente está olhando aqui fortemente do lado setor ético, mas a proposta tem a ver muito com a casa assim, então, com a arquitetura e também com o usuário final. Então, dependendo das primeiras duas categorias, do perfil do usuário e do tipo da casa, o resultado vai variar muito. Então, eu queria ouvir um pouco mais sobre essas coisas, esses dois casos que vocês vão fazer. É, a ideia é identificarmos dois tipos de clientes junto com a Coppel, que tenham características bem distintas, aquele cliente que tem uma característica de uso diário da sua energia dentro de um certo patamar e aquele cliente que ele tem lacunas aí de consumo, que são aqueles pontos aonde começa a ter um excesso de energia sendo gerada para a rede e armazenamento, enfim. Então, assim, os perfis do cliente vão ser identificados junto com a Coppel para que nós possamos atuar, inclusive com as regiões onde é melhor a comunicação, porque tem regiões que também isso é um pouco complicado, portanto, a solução vai ser em conjunto. Acho que é por aí. Olá, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Primeiro, qual o porte previsto dessas baterias e a tecnologia? Depois, eu queria saber, vocês estão propondo inserir sistemas de armazenamento nas residências do ponto de vista sistêmico e para a distribuidora. Faz algum sentido esse tipo de proposta ou seria melhor aplicar diretamente na rede? Qual é o benefício dessa abordagem? Então, esse sistema vai ser aplicado em dois tipos de cliente, vai depender muito da característica dos clientes que nós identificarmos, mas a gente vê em torno de 5 a 10 kilowatts sistemas com essa capacidade. A gente sabe que a gente tem menos até do que isso, muitas vezes em uma residência, mas 5 é o valor médio que a gente está pensando. Desculpa, as outras. Sim, isso. A tecnologia de íon lítio. Então, a ideia é nós trabalharmos com essa tecnologia, compararmos com a outra tecnologia de bateria de chumbo, só para mostrarmos para o cliente as diferenças e termos essas características, mas é íon lítio. E a terceira, desculpa. A terceira é se faz sentido ou não para a distribuidora esse modelo de aplicação. É inevitável que isso vai ser algo disponível do ponto de vista tecnológico de forma ampla e que se a gente não tiver dados para que a agência reguladora consiga identificar qual é a melhor forma de regulamentar, isso vai ser um problema que vai ficar aguardando a parte legal e regulatória para virar uma solução ou para virar um benefício. Então, a nossa visão é de que é inevitável e só conhecendo no detalhe que nós vamos saber nos posicionar e também a ANEL como interveniente da chamada vai ter informações suficientes para tomar um bom caminho benéfico para a sociedade. Boa tarde, Gabriel Conzen da EPE. Eu li o relatório e aí fala que a plataforma de gerenciamento ia ser com código aberto e aí você ao mesmo tempo agora falou de patenteamento não entendi direito são duas coisas diferentes eu não sou muito familiarizado com esses conceitos então eu queria entender o que é aberto e o que é patenteado. A patente no momento que a gente faz o depósito depois que foi feito o depósito ela está apta para que nós possamos buscar parceiros e possamos desenvolver a questão da segurança na patente é você não pode antes ali de divulgar as coisas passar para quem vai desenvolver porque a tendência é que você perca aquela proteção mas no momento que fez o depósito da patente eu posso já procurar parceiros isso vai acontecer daqui a oito anos a patente mesmo vai ser concedida daqui a oito dez anos mas isso já pode ser feito agora isso é uma coisa então nesse sentido que a gente fala da proteção para que a Copel já tenha essa proteção a Universidade de Santa Maria já tenha proteção e aí possam buscar parceiros para desenvolver e o código é aberto também no sentido de que não é um sistema fechado hoje muitos problemas as concessionárias têm no sentido de comprar um software que ela fica dependente de manutenções e gestão e gerenciamento enfim da própria empresa que fez o software ele é fechado para algumas coisas ela tem que trabalhar de acordo com aquela maneira que o software foi desenvolvido e o que a gente quer aqui é deixar isso aberto customizável pode ampliar como eu disse no futuro esses clientes residenciais eles podem se agrupar num condomínio por exemplo daí ele passa a ser um cliente de média tensão mas com gerenciamento de baixa tensão e aí isso também tem que ser inserido dentro do sistema e o sistema vai estar apto para que a Cotel faça isso com a sua equipe DTI boa tarde Delmo ONS aqui na frente parabéns pela apresentação muito interessante a pergunta é rápida em complementação a pergunta do Cláudio sobre patente eu vi que você já tem a intenção de vender patente é um dos objetivos do projeto mas tem uma maciça investimento em terceiros software de terceiros no segundo e terceiro anos como é que se integra isso a patente ou seja como é que vai ser a contratação de empresa de software integrada na patente da universidade com a Copel como é que é a contratação sempre é um ano após o desenvolvimento da metodologia a gente sempre colocou isso um ano a frente então a gente vai desenvolver pretende fazer o depósito da patente e fazer a contratação mas mesmo que essa contratação ocorra eles estão sendo remunerados por isso então eles não tem o direito de comercializar vamos dizer assim isso claro daí fica naquela questão ética mas uma empresa que é paga para fazer esse desenvolvimento ela não tem o direito de participar a menos que depois que nós fizermos a patente a gente pode então ter essa empresa como uma parceira no futuro para desenvolvimento isso pode ocorrer também mas a segurança a gente já tomou no sentido de desenvolver metodologia no ano fazemos o depósito a partir dali então buscamos essa empresa e ela pode até ter interesse no futuro ser parceira agradecemos e encerramos a participação da Coppel nesse projeto se tiveram algumas dúvidas ainda da banca pode ser encaminhada para o e-mail da P&D estratégica que nós passamos para a Coppel então antes de te apresentar a última proposta eu queria pedir a banca de avaliação que é o final então da última proposta do encerramento das questões ficassem mais uns 5 minutos para a gente fazer um conclusion remark ok uma finalização conclusion remark 5 minutos uma nota de conclusão no meu acento controle de que? a conclusion notas de finalização então a última apresentação da Coppel do Coppel geração e transmissão projeto intitulado usinas hidrelétricas reversíveis implantação e oportunidades de otimização integrada da operação eletroenergética de curto prazo em cascatas 30 minutos para apresentação 15 minutos para comentários boa tarde a todos meu nome é Claus eu sou gerente do projeto que vai ser proposto aqui vai ser apresentado aqui não queria tomar tempo da apresentação que vai ser na verdade a apresentação vai ser feita pelo professor Paulo Barbosa que já está aqui e nem iniciar a apresentação com blá 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 simplesmente mas eu gostaria de agradecer a ANEL por essa oportunidade e pelo edital que é extremamente relevante gostaria de fazer esse apontamento e também reiterar a importância do edital mediante a seguinte ilustração que foi bastante pertinente no nosso caso especificamente nesta proposta há algum tempo quando o setor elétrico estava vamos dizer assim com significativo risco de déficit de potência houve uma iniciativa para levantamento de potencial de instalação de turbinas em usinas poços vazios e ali a gente pôde houve esse levantamento a usina de foz de areia que fica na cabeceira da bacia do Iguaçu tem dois poços vazios e logo à primeira vista vem a pergunta então vamos aumentar a potência da usina mas a questão não é tão simples assim porque existe um equilíbrio hídrico ali naquela bacia fazer uma ilustração bem simples se a gente gerar toda a potência com todas as duas novas usinas vamos supor provavelmente a gente vai perder energia com o vertimento da usina que fica juzante que é a usina de segredo então a questão é extremamente complexa não é simples a partir desse desse ponto desse levantamento que foi feito e desse assunto ter sido trazido à tona iniciamos estudos para tentar solucionar esse problema resolver o problema de potência mantendo obviamente o equilíbrio hídrico e começamos a parceria com a Unicamp professor Paulo antes desse edital tamanho a pertinência do problema a relevância do problema assim nós começamos a elaborar esse projeto esse mesmo projeto e para nossa surpresa para nossa ficamos extremamente felizes com isso na verdade saiu o edital o edital se encaixou perfeitamente nessa proposta e então nós resolvemos submeter o projeto a esse edital e os detalhes e os benefícios são tão grandes agora minha opinião pessoal os benefícios são tão grandes mas eu não vou falar sobre eles vou deixar que o Paulo Barbosa presente o projeto e depois deixe bem claro quais são esses benefícios passo a palavra então ao professor Paulo obrigado Boa tarde a todos é um prazer estarmos falando desse projeto e dentro desse tema tão importante de armazenamento que foi uma uma chamada estratégica muito feliz da ANEL bem o Cláudio já me apresentou sou professor da Unicamp da área de engenharia temos o outro colega aqui o professor José Geral que também participa da coordenação do projeto temos o representante Gustavo da Voit o João Rodolfo da Cortes e temos então um conjunto de entidades executoras ali representadas além da Unicamp ele é sediado na Unicamp no NIP o Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético então o Cláudio já contou um pouquinho da motivação do projeto do histórico dele ou seja tem pelo menos dois anos a partir de uma apresentação num seminário da Eletronorte em que a Coppel esteve presente se interessou pelo assunto nós particularmente apresentamos da Unicamp um projeto prévio de P&D sobre usinas reversíveis ao longo do ano de 2015 foi ficando evidente a importância de ter soluções de armazenamento em grande escala usinas reversíveis para atender a variabilidade devida a entrada de intermitentes bem como atender melhor os balanços regionais mais apertados de potência na região sul mas também no sudeste houve estudos internos na Coppel sendo um deles apresentado num congresso o congresso tradicional da SPNTE em 2015 de outubro e portanto houve a decisão da Coppel no início de 2016 de planejarmos um P&D específico para estudar a otimização da cascata do Rio Iguaçu em particular contando com a oportunidade de colocar usinas ou melhor unidades reversíveis nos chamados poços vazios talvez os colegas internacionais não conheçam essa situação de várias usinas brasileiras elas não foram totalmente motorizadas e a obra civil foi feita mas o número de unidades não foi completado então esse é um problema ou uma situação que existe em várias usinas brasileiras e em particular no caso da Coppel a usina de Foz do Areia tá obrigado bem então o objetivo do projeto é apresentar uma metodologia de identificação de oportunidades de implantação de usinas reversíveis e otimização eletroenergética de curto prazo das usinas em cascata incluindo as máquinas já existentes convencionais então esse é um ponto importante do projeto ou seja análise o benefício da usina reversível nós pretendemos fazê-la no contexto das demais usinas existentes no caso do Iguaçu porque as oportunidades os benefícios eles são mais evidentes quando a otimização é feita da cascata como um todo e não simplesmente de uma usina reversível isolada nós pretendemos também como objetivo analisar a ampliação de unidades de geração em poços vazios onde houver tal opção como é a usina de Foz do Areia bem como a instalação de unidades turbobombas para operação na forma de usinas reversíveis ou seja a pergunta da pesquisa que se propõe no projeto é a seguinte vale a pena apenas a implantação ou motorização vias turbinas tradicionais naqueles poços vazios ou vale a pena a implantação de unidades turbobombas ou seja unidades reversíveis então uma boa parte da pesquisa vai se dirigir a responder a esta pergunta ainda como objetivos quantificar os benefícios das reversíveis quanto a ampliação da ponta e também energética e os benefícios econômicos trazer subsídios a decisões de investimento ou seja o projeto tem toda uma parte de análise econômica isso vai ser avaliado devidamente discutir e sugerir formas de ajustes regulatórios para viabilizar o investimento com garantia de remuneração aos acionistas até o fim do período de concessão criando oportunidades de negócio então esse é um aspecto que o mundo inteiro está procurando aperfeiçoar alguns modelos antigos em que a reversível se justificava porque estava integrada num monopólio numa empresa vertical e portanto era muito fácil trazer essa remuneração no entanto com a reforma dos mercados em todo o mundo novos desafios sobre como valorizar economicamente a contribuição das usinas reversíveis é claro que esse é um assunto que desperta interesse mundial eu coletei aqui apenas algumas notícias dos dois últimos meses então diversas regiões do mundo em especial eu destaco aqui uma medida da FERC ou seja da entidade americana regulatória que propôs uma série de contribuições regulatórias no sentido de facilitar expandir o crescimento das reversíveis nos Estados Unidos mas óbvio que o mundo todo está preocupado com isso aqui nós temos algumas notícias de eventos específicos sobre usinas reversíveis notícias em revistas de P&D como da EDF outras empresas europeias enfim está na agenda de pesquisa do mundo tratar das usinas reversíveis e o Brasil obviamente não poderia ficar à margem desse desenvolvimento os benefícios são bem conhecidos em termos de suavização da carga da curva de carga reduzindo a demanda de pico pela contribuição que ela oferece bem como preenchendo os vales da curva de carga essa é uma situação tradicional já muito conhecida no entanto com a entrada das eólicas e as gerações intermitentes obviamente fica mais evidente a contribuição das reversíveis é claro que além disso tem uma série de outros benefícios aqui listado eu não vou fazer a leitura mas obviamente que além da ampliação da ponta que é a contribuição primária dela tem uma série de serviços ancilares e outras contribuições que a rápida despachabilidade e a flexibilidade operativa são elementos de muito valor num sistema de potência aqui uma visita que fizemos a FERC mostrando o bom número de usinas reversíveis já nos Estados Unidos as existentes em operação e as que tem licença de operação ou seja no caso anterior cerca de 18 mil e aqui cerca de 24 mil com licença aprovada e essas novas aprovadas a maioria delas tem a chamada tecnologia do circuito fechado ou seja o closed loop e com isso garantindo mínimo impacto ambiental porque os lagos são muito pequenos menores normalmente do que uma pch com uma pequena central hidroelétrica temos tecnológicos só para destacar um exemplo clássico aí da literatura é a usina de Goldstahl na Alemanha que tem essas características técnicas e é interessante destacar o aspecto ambiental porque o lago superior é apenas 12 hectômetros cúbicos e o inferior cerca de 19 hectômetros cúbicos é claro que a queda é adequada de 300 metros mas um outro aspecto tecnológico bem interessante é o tempo e a flexibilidade operacional ou seja o acionamento da turbina pouco mais do que um minuto e da bomba pouco mais do que três minutos no modo bomba e o tempo de inversão bomba turbina pouco mais de um minuto são características altamente desejáveis em sistemas que tem grande penetração de intermitência de geração intermitente outro aspecto importante é a alternância dos dois ciclos que pode chegar no caso da Goldstahl em coisas da ordem de 200 alternâncias por dia de operação então são aspectos muito vantajosos do ponto de vista de flexibilidade operativa nós trabalhamos já num projeto de P&D prévio com a CESP em que a Unicamp participou e aqui o estudo foi numa usina reversível na vertente oceânica onde o lago inferior é próximo a cidade de Caraguatatuba e a dimensão do lago é muito pequena ou seja o lago inferior coisa da ordem de 7,5 hectômetro cúbico bem como o superior então essa característica é muito interessante diante da dificuldade de viabilização ambiental de outras soluções de armazenamento hidroelétricas pela qual o Brasil está passando e portanto nós temos aí soluções que garantem uma boa quantidade de armazenamento de energia com mínimo impacto ambiental com mínimas áreas sendo alagadas bem aqui diz respeito ao custo o custo unitário é interessante nós observarmos que não existe uma necessariamente uma economia de escala o tamanho aqui dos círculos representa o custo unitário e nós temos usinas de grande porte no entanto com grande custo unitário temos usinas de menor porte com baixo custo unitário e coisas intermediárias ou seja cada projeto é um projeto existe uma inteligência de se buscar o melhor arranjo do projeto e aí contamos para isso na equipe nossa com a parceria da Voit que tem bastante experiência no projeto de usinas reversíveis ao longo do mundo bem então em termos de oportunidade e necessidade no Brasil nós estamos enxergando a expansão acentuada das eólicas especialmente no nordeste o crescimento da demanda instantânea do sistema interligado nacional em especial nos meses de verão algumas regiões com balanços regionais apertados entre demanda e oferta o declínio da capacidade relativa de armazenamento via grandes reservatórios entrada de hidroelétrica a fio d'água com regime sazonal similar ao da região sudeste originando obviamente problemas de abastecimento da ponta no período seco da região sudeste e obviamente temos vivenciado longos períodos de seca com reservatórios em baixos níveis e redução da queda em especial no nordeste onde há maior concentração de geração intermitente ou seja aqui existe uma conjugação desfavorável ou seja exatamente onde tem bastante geração intermitente está sendo susceptível a secas prolongadas então é necessário ter a garantia do abastecimento na ponta para o qual a usina reversível serve muito bem o próprio plano decenal de expansão energética 2024 aponta essas necessidades de abastecimento de ponta aqui está uma figura que nós já estamos remetendo a situação particular da copel em que há uma usina de montante uma usina de juzante numa situação 1 ela não tem reversível na usina 1 portanto a vazão de bombeamento revertida é igual a zero no entanto exatamente as vazões turbinadas mais vertidas nessa usina 1 elas mais a vazão incremental da bacia incremental pode levar a situações de vertimento aqui na usina 2 já com a motorização via usina reversível unidade reversível nessa usina aqui pode haver um esforço e uma modelagem matemática de otimização que vê a bacia como um todo e portanto vai operar como bombeamento quando houver chance de vertimento na usina seguinte bem como como é o caso lá em Foz do Areia chances de afogamento do canal de fuga aqui da usina 1 então essa visão integrada e a otimização tendo em vista previsões de vazão nas próprias usinas como da bacia incremental é que vão explorar o potencial de fazer uma operação coordenada com até um balanço positivo do ponto de vista energético um estudo prévio já mostrou indicações nesse sentido ou seja aqui nós temos a usina de Foz do Areia aqui a usina salto segredo esse desvio das águas do rio Jordão trazendo mais água para salto segredo faz com que haja uma ocorrência mais frequente de vertimentos nessa usina aqui ou seja que seria a nossa usina 2 naquele esquema anterior ou seja o 2 aqui seria salto segredo o 1 é Foz do Areia onde existem dois poços vazios a serem motorizados simplesmente motorizar esses poços vazios com turbinas tradicionais pode agravar o problema de ter mais vertimentos ainda na usina 2 então a ideia é avaliar o efeito que usina reversível ou unidade reversível teria aqui em Foz do Areia a capacidade de Foz do Areia é 1676 megawatts é a usina maior da Coppel a segunda maior é segredo que está aqui então nós estamos falando de potências instaladas bastante significativas na cascata do Iguaçu e com as unidades reversíveis nós vamos poder reduzir os vertimentos na usina de salto segredo bem como reduzir o afogamento no canal de fuga de Foz do Areia então essa é a perspectiva a ser estudada via modelo de otimização aqui tem alguns resultados preliminares já que o pessoal da Coppel apresentou naquele congresso da SNPTE mostrando que sem a unidade reversível haveria em média 208 metros por segundo de vertimento em salto segredo já com a presença da unidade reversível em Foz do Areia o vertimento se torna igual a zero nesse período estudado que foram alguns poucos anos portanto o balanço é 417 menos 397 portanto cerca de 20 megawatts médios de acréscimo energético vejamos bem o papel essencial da usina reversível não é fornecer energia adicional aliás o balanço o balanço líquido energético da usina reversível ele é negativo consome-se mais energia na fase de bombeamento do que aquilo que se gera na fase de turpinamento da ordem de 0,75 a 0,80 a eficiência no entanto aqui com essa otimização integrada vendo a cascata como um todo além da ampliação da capacidade da ponta que seria o benefício primário de uma usina reversível tem também um componente de acréscimo de energia então é algo muito singular que nós estamos caracterizando como uma contribuição inovadora dessa pesquisa não vimos na literatura internacional nada semelhante bem é um problema que vai estar sendo estudado com detalhe na cascata do Rio Iguaçu no entanto ocorre em outras companhias em outras cascatas do Brasil os poços vazios não motorizados totalizam cerca de 5.100 megawatts ou seja tem muito investimento já realizado não aproveitado totalmente nessas usinas e aí vem a oportunidade que a pesquisa seja replicada em outras situações em outras empresas e outras cascatas bom nós planejamos aqui sete etapas de desenvolvimento da pesquisa nós em termos de metodologia vamos estar utilizando recursos da simulação de sistemas da otimização não linear tem que ser um modelo de otimização não linear porque as relações são não lineares uma otimização multicritério a simulação em computational fluid dynamics e a modelagem hidrodinâmica em particular na região do canal de fuga de cada usina para ver aquele efeito do afogamento bem então temos aqui a modelagem da cascata numa etapa 1 sem usinas reversíveis é o que nós chamamos de modelo moca na etapa 2 a otimização multicritério na escolha da melhor tecnologia e da capacidade da usina reversível a etapa 3 que é um projeto piloto que é desenvolver o modelo de CFD bem como definir os parâmetros o projeto detalhado do que seriam as unidades reversíveis na usina de fósito do areia a etapa 4 são os estudos regulatórios a viabilização econômica e ambiental a etapa 5 ela é diferente da etapa 1 porque já inclui as unidades reversíveis e aqui entra então a possibilidade da otimização eletroenergética da cascata como um todo a etapa 6 desenvolvimento de uma plataforma computacional para abrigar os desenvolvimentos anteriores e na etapa 7 as conclusões e realização dos workshops que serão trimestrais aqui está o cronograma dois anos para cumprimento do projeto o detalhamento de cada uma das etapas é feito aqui então nessa etapa 2 em particular nós vamos fazer uma espécie de mapeamento das tecnologias existentes é um enfoque um pouco mais tecnológico aqui contando com a colaboração da Voit mas não ficando restrito a esse fabricante de unidades reversíveis na etapa 3 é o projeto piloto em que a parceria com a Voit vai ser fundamental ou seja o modelo de CFD é uma área que ele já tem experiências prévias condições limites de operação e aqui eu destaco um outro aspecto de originalidade também a própria Voit e outras fabricantes tem experiência em projetar usina mas a partir do zero a situação nossa aqui é diferente é uma usina existente onde tem duas unidades vazias e portanto vai requerer uma abordagem um pouco diferente ou seja tem um desafio da pesquisa e da originalidade aqui também no projeto a modelagem dos ciclos de inversão turbina-bomba vai ser modelada aqui com os recursos de CFD bem como a submergência do tubo de sucção no modo bomba também vai ser modelado com os recursos de CFD na etapa 4 são os estudos de ajustes regulatórios e a viabilização econômica nós vamos identificar barreiras institucionais existentes a etapa 5 é a otimização propriamente dita do ciclo de operação os workshops no primeiro ano a continuidade da etapa 4 sugerindo alternativas de mecanismo regulatório e é claro que aqui pode ser interessante a interação com a ANEL certamente e também com a ANS porque uma das normativas que nós vamos sugerir é como operar cascatas com a presença de usinas reversíveis o próprio ANS tem interesse em eventualmente mudar os chamados procedimentos de rede para incluir a presença de usinas reversíveis então vamos estar interagindo com o pessoal da ANS também certamente a ANEL na parte regulatória bem a etapa 5 é a otimização eletroenergética vai haver uma subetapa de avaliação dos benefícios e ampliação da ponta decorrentes da inserção das unidades reversíveis a avaliação econômica desses benefícios mas sem mudar regulação nenhuma ou seja esse item 5.5 é mantendo a regulação existente dá para mensurar o benefício econômico e finalmente a etapa 5.6 vai avaliar os benefícios econômicos mas diante de alguns cenários de mudanças regulatórias a etapa 6 é consolidar tudo isso numa plataforma computacional adequada a etapa 7 são as conclusões e aqueles workshops bem então o produto esperado é uma metodologia implantada num software aplicativo que vai permitir a Coppel identificar as melhores tecnologias de usinas reversíveis definir a capacidade das máquinas o ciclo operacional ótimo tendo em vista a otimização integrada e obviamente as contribuições regulatórias a inovação da pesquisa eu já destaquei alguns aspectos aqui estão representadas eu vou acelerar para dizer um pouquinho sobre a equipe da Coppel com formação diversificada engenheiros eletricista eletricista engenheiro civil todos com formação e experiência na área de operação energética a equipe nossa da Unicamp temos colegas professores mais sêniores inclusive com experiência regulatória que o professor Bajai eu também com alguma experiência regulatória experiência na área de otimização de sistemas hidroelétricos experiência em máquinas hidráulicas transitórios hidráulicos e alunos sendo formados no total são três mestres e dois doutores um dos quais pertencente ao quadro da própria Voit as empresas parceiras também com formação diversificada experiência prévia no tema e a Voit também com uma equipe de nove pesquisadores um dos quais estará fazendo o doutorado lá na Unicamp e todos com formação adequada mestre ou doutor e atuando em áreas específicas de grande interesse para o projeto os resultados podem ter aplicação imediata para responder aquelas perguntas que a Copel tem e obviamente também aproveitado em outras bacias e outras empresas e usinas temos algumas experiências boas de trabalho nesse tema inclusive o P&D teses relacionadas a repotenciação de usina a regulação funcionamento de máquinas hidráulicas e até um deles que é um dos mais antigos de dissertação de mestrado 92 que é a análise multicriterial na determinação de sítios potenciais para usina reversível a Voit obviamente tem uma enorme experiência em projeto várias usinas desenvolvidas ao longo do mundo temos publicações sobre esses temas uma lista de publicações também a Voit tem aqui uma lista de publicações sobre o tema caracterizando a empresa Voit no caso não apenas como uma fabricante mas uma fabricante em particular que faz também pesquisa e publica os resultados dessa pesquisa em veículos científicos devidamente qualificados bem o custo do projeto grosso item maior é recursos humanos representando 83% o custo total 4 milhões 722 vai haver algumas viagens até para conhecimento de laboratórios do exterior bem como usinas já construídas os serviços de terceiros que incluem aquelas taxas da universidade enfim é o custo para um projeto de 2 anos com uma equipe razoável em termos de tamanho são 26 pesquisadores das entidades executoras mais 6 pesquisadores da Copel portanto bastante justificável esse custo portanto em termos de benefício do projeto em termos conceituais a ampliação da disponibilidade de potência injetada na região sul a qual baseada nos estudos regulatórios e tendência recente será devidamente valorizada do ponto de vista econômico ou seja existem estudos na ANEL prevendo mudanças regulatórias para valorizar a capacidade é óbvio que em termos da região sul a injeção de mais potência e aí nós estamos falando de quantidades expressivas se forem usadas as duas máquinas de Foz do Areia nós estamos falando em coisas da ordem de 800 megawatts sendo injetado na região sul é claro que isso traz economia do ponto de vista de reforços regionais na transmissão para atendimento da ponta e obviamente tem aquele potencial para impacto energético positivo devido a redução dos vertimentos só a título ilustrativo nós fizemos alguma conta aqui para avaliar o possível benefício do aspecto energético que nem é o principal mas admitindo 3% de garantia física devido a otimização isso daria 53 megawatts médios aplicando uma taxa de disponibilidade de 85% isso se traduz nessa quantidade energética por ano que comercializada a tarifa TEL aquela tarifa muito pequena regulatória daria um valor próximo de 5 milhões ou seja o projeto estaria sendo pago em apenas um ano utilização Paulo Barbosa por favor finaliza porque nós já temos avançado esse é o último slide então obviamente que essa estimativa do benefício foi feita apenas no lado energético nós não estamos aqui avaliando o benefício da ampliação da ponta porque até avaliação econômica disso depende do modelo regulatório que vier a ser implantado mas obviamente perspectiva que o benefício econômico seja muito maior bem então era isso muito obrigado a atenção de todos obrigada professor Paulo Barbosa agora vou abrir para as questões eu vou iniciar aqui boa tarde Delmo trabalho no NS como você mesmo mencionou é um assunto de bastante interesse do NS e percebi que vocês estão propondo o desenvolvimento de um software de uma ferramenta própria de gerenciamento dessas usinas integradas porque não pensaram no modelo para ser integrado ao New Wave que para o uso do NS é a nossa ferramenta perfeito na verdade a avaliação econômica dos benefícios e tudo mais nós estamos pretendendo fazê-la com ciclo semanal porque enfim a ideia não é ter uma regularização sazonal quer dizer o armazenamento que se propõe com esse bombeamento é ser utilizado dentro da própria semana então nós não estamos enxergando um horizonte tão longo como o New Wave mas é óbvio que uma ferramenta como essa ela tem que ser um instrumento de interação com os programas existentes atualmente do NS então intervalo de discretização de meia hora horizonte semanal ou seja ele tem que conversar com o programa semanal de operação do NS tem que ter a devida compatibilização boa tarde meu nome é Alexandre Siciliano sou do BNDES eu tinha duas perguntas a primeira o próprio NS já mencionou só queria ressaltar um pouco o ponto vou voltar a primeira pergunta pelo seguinte a minha dúvida vai um pouco até do perfil do sul do país como a hidrologia é um pouco errática eventualmente esse tipo de tecnologia poderia ser usada para transferir água de um mês para o outro ou de dois três meses para o outro porque realmente a flutuação é muito forte eu não sei se vocês previamente a concepção do projeto refletiram sobre isso se intuitivamente consideraram já de partida que não teria muita viabilidade econômica até refletir sobre a possibilidade de uma regularização realmente mensal ou até em uma extensão um pouco maior do que isso então mais uma provocação complementando a primeira pergunta e o segundo ponto eu não sei se eu não percebi durante a apresentação se o aspecto geológico de identificação de sites se ele está inserido no estudo se isso é algo que está previsto pelo meu olhar aparentemente não estava talvez seria importante realmente ver o potencial fisicamente falando são essas as duas colocações perfeito o primeiro aspecto o potencial de uma regularização sazonal na verdade nós temos aí com o reservatório de Foz da Areia uma situação privilegiada porque vejam uma usina reversível normalmente a tradicional ela vai ter um laguinho muito pequeno na parte superior e na parte inferior aqui nós estamos com uma situação diferente os dois lagos são grandes eles têm uma capacidade grande então isso pode remeter sim a uma regularização um pouco maior tem um outro lado que nos preocupa e é objeto de avaliação é um pouco da questão ambiental quer dizer em que medida mudar o regime do rio para essa regularização sazonal pode ter impactos ambientais já numa escala bem menor semanal esse possível impacto vai ser muito reduzido se existente então uma das etapas do projeto é avaliar agora nada impede que uma vez demonstrada a viabilidade econômica no intervalo semanal em termos operativos se pense depois em escalas maiores de regularização acho que não está fechada essa porta a ser explorada a gente está começando pelo menos no ciclo semanal e também respondendo a uma pergunta aqui do colega do INS que desculpe eu não respondi completamente mas é claro que o ciclo é semanal mas nada impede que a gente faça a avaliação do desempenho da metodologia em várias semanas ao longo do ano a gente pode fazer a gente pode fazer os testes mesmo se ele se enxergar o horizonte de 5 anos como o Nivey faz mas repetindo o procedimento em várias semanas e avaliando os resultados sim sim não não sem dúvida mas o objetivo não é nunca substituir o New Wave quem introduz a incerteza é o New Wave isso não é um modelo competitivo com o New Wave aliás a gente quer tomar as entradas do New Wave e colocar como condição de contorno desse modelo quer dizer a saída desculpa a saída do New Wave vai ser uma entrada para esse modelo aqui porque o objetivo é distinto não é ver o longo prazo Olá Igor Ribeiro Ministério de Minas e Energia ok tá bom eu fiquei com algumas dúvidas em relação ao projeto específico não voltado à tecnologia o P&D da NEO está proposto em termos de projeto piloto estou entendendo que não tem projeto piloto é um desenvolvimento de metodologia como é que vocês estão pensando em avaliar o desempenho dessa tecnologia através de metodologia de simulação você falou também em circuito fechado em usinas reversíveis com circuito fechado onde isso se encaixa já que o projeto que está proposto é a análise em cascatas e outra questão é se a metodologia vai abranger somente a identificação de potenciais em postos vazios ou é uma metodologia genérica que pode ser aplicada também em construção de novas usinas pois não eu vou te pedir uma ajuda para relembrar algumas dúvidas mas as questões mas a primeira delas a questão do projeto piloto que é um requisito do edital da ANEL nós estamos entendendo que o projeto piloto é a cascata isso não é um projeto de usina reversível em si então nós temos na verdade a escala real nós temos o protótipo nós não estamos falando de um modelo reduzido nós estamos com uma coisa que é melhor do que o modelo reduzido todos os dados operacionais dessa cascata nós temos acesso qualquer teste que nós precisarmos fazer de um estudo prévio computacional para avaliar por exemplo a possibilidade de uma redução brusca da geração numa unidade de turbina existente a gente vai poder fazer obviamente com autorização devida do ANS medições sobre o canal de fuga que nós vamos ter a representação de um modelo hidrodinâmico para diferentes cenários de vazão nós vamos ter a oportunidade de ter medições reais desse canal de fuga para aquela faixa de vazão então vejam existe um projeto piloto? sim existe ele é o sistema atualmente existente com todos os dados reais ele é um protótipo e o que nós vamos fazer é avaliar a inclusão de duas unidades reversíveis não faria sentido algum construir dentro do projeto de pesquisa as unidades reversíveis mas o restante todos são dados reais é o projeto piloto e aí nós vamos avaliar esse item a presença com toda a realidade possível por isso que tem o modelo de CFD inclusive com toda a fidedignidade e aderência possível a partir do computacional para o real a segunda só me relembro o início dela não precisa repetir tudo se a metodologia está considerando só a existência dos postos vazios ou a construção de novas usinas então na etapa 2 do projeto que nós chamamos ali de otimização multicritério nós vamos fazer um levantamento de tipologias de usinas reversíveis ao longo do mundo quedas que elas são mais aplicáveis vazões e conhecendo a bacia do Iguaçu em profundidade em termos de dados a gente vai poder avaliar outros sites sim não do ponto de vista detalhado pedindo levantamento de situação geológica mas eventualmente nós vamos identificar e recomendar que olha esse local aqui com base em tudo que fizemos de levantamento de tecnologias é um local muito favorável para Coppel avaliar a possibilidade de implantar uma nova usina a terceira é sobre o ciclo ciclo fechado então eu dizia que a tendência atual é de fazer usinas reversíveis com ciclo fechado é o que eu chamo de reuso energético da água a água está sendo reusada inúmeras vezes aqui nesse nosso caso a situação é a seguinte não é um circuito fechado porque a corrente do rio está passando no entanto a água que nós estamos retirando do rio ela não vai ser desviada para outro rio ela vai ser jogada no montante e voltar a corrente e é claro que a única avaliação que precisa ser feita sobre isso é o impacto eventualmente em mudança ambiental peixes que podem ter sensibilidade a isso enfim precisa ter um estudo do possível impacto ambiental ou seja não é um circuito fechado no sentido estrito mas no sentido funcional está funcionando como um circuito fechado não vai faltar água ajustante porque algo foi retirado está devolvendo ao rio essa água que foi captada tinha uma última pergunta? não tá bom obrigado mais algum questionamento pessoal? aproveitando até uma apresentação muito boa aproveitando até seu conhecimento só para tirar algumas dúvidas eu trabalho na distribuição de energia quando você fala nesse poço vazio a potência dessa turbina que ela vai entrar necessariamente que o senhor falou em 800 mega para essa usina necessariamente ela teria que ser da mesma potência das que estão sendo utilizadas lá na usina essa é a primeira pergunta e aí leva para a segunda então a ideia se for vai ter que ser uma turbina com características muito semelhantes às turbinas que estão instaladas ou não isso não não teria que ser um projeto nesse sentido a parte minha pergunta é muito a partir da viabilidade ok o PID funcionou deu a viabilidade é interessante qual o nível de compromisso que eu tenho para instalar uma turbina nesse local seria similar a demais ou não esse processo ele funcionaria de forma diferente todas as perguntas que você colocou são objeto da pesquisa ou seja a capacidade máxima que se pode instalar são duas de 419 megawatts ou seja 838 no entanto a análise e a otimização vai revelar o seguinte eventualmente eu não preciso instalar isso tudo não é economicamente ou energeticamente interessante fazer esse investimento nessa escala eventualmente pode ficar submotorizado quer dizer ao invés dos 838 eventualmente 700 600 ou seja é o modelo de otimização que vai mostrar eventualmente a gente pode usar uma dessas unidades como uma turbina tradicional e eventualmente a reversível só numa unidade reversível essa cuja capacidade da bomba não precisa ser exatamente igual a da turbina então são todas perguntas em aberto que a modelagem computacional a otimização e a estimativa dos benefícios energéticos e econômicos é que vai nos responder faz parte da agenda de pesquisa responder a essas questões pronto queria agradecer então o professor dado o adiantado da hora nós vamos encerrar aqui a nossa apresentação só para nós encerrarmos eu não prometo que eu não vou tomar o tempo de vocês por muito tempo eu só queria me apresentar também eu sou o Renato Guedes para aqueles que não me conhecem eu sou agora o superintendente adjunto da SPE da ANEL trabalhar junto com o Ailson que é o novo superintendente e agora eu gostaria também de agradecer aos participantes aqui do nosso avaliação de P&D foram três dias muito interessantes onde nós discutimos o futuro das redes elétricas então eu acho o assunto realmente foi bastante instigante e tenho certeza que nós que militamos no setor elétrico brasileiro ainda vamos trabalhar muito no desenvolvimento dessas novas tecnologias e durante muitos anos vamos trabalhar nesses assuntos eu quero agradecer a participação dos proponentes os projetos realmente foram bastante interessantes nós vamos fazer a nossa avaliação e dar o resultado para vocês com a maior brevidade possível gostaria de agradecer também intensamente aos avaliadores que aqui estão os que são da casa e os que são de fora da ANEL também o trabalho de vocês é fundamental para o sucesso dessa chamada de projeto estratégico de P&D e reforçar o pedido de que vocês sejam bastante criteriosos na avaliação desses projetos que nós acompanhamos aqui ao longo desses três dias porque não custa lembrar nós estamos tratando de dinheiro que é recurso público é recurso do consumidor de energia elétrica brasileiro e que portanto nós temos que ser bastante criteriosos na aprovação e depois posteriormente na condução desses projetos de P&D só um aviso a próxima etapa que nós desenhamos aqui nesse processo é a entrega por parte dos avaliadores das fichas de avaliação que ficou marcada até o dia 15 de fevereiro quer dizer um prazo bastante exíguo para vocês trabalharem nós sabemos disso mas é que nós temos um cronograma onde as próximas etapas vão ser logo na sequência a partir da entrega da ficha de avaliação de vocês nós vamos fazer um comitê interno e fechar planejamos divulgar a lista dos projetos aprovados no dia 20 de fevereiro portanto poucos dias depois da entrega das fichas de avaliação por vocês por isso nós pedimos que se atenham ao prazo por favor no dia 2 de março a demonstração de interesse na execução do projeto as empresas vão se manifestar sobre se de fato tem ou não interesse em continuar aqueles projetos que foram considerados aprovados no dia 31 de maio é o limite para início da execução do projeto e a partir daí tem o prazo que cada proponente apresentou de 24, 48 meses para execução do projeto então gostaria de em nome do superintendente Ailson e dos diretores da casa agradecer a participação de todos vocês e foi realmente um processo muito interessante muito obrigado Aplausos 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 Aplausos